Namastê, sejam bem-vindos a mais um podcast do Excelência Verso, hoje um podcast tranquilo e calmo, com toda aquela paz que vocês sabem que é difícil para mim, mas meu convidado vai equilibrar esse cenário e vai trazer muita paz e tranquilidade aqui para a gente. Antes de entrar aqui e falar do nosso convidado, vou falar da Excelência, que é onde nós estamos hospedados aqui, que é a empresa que nós trabalhamos com desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de soluções de business intelligence e treinamentos na área de BI também. Então se na sua empresa você tem aí aquela pessoa que sempre faz os controles, está acostumado a trabalhar com aquelas planilhas e sempre daquela maneira manual, toda vez tem que fazer a mesma coisa, todo santo dia, aquela coisa repetitiva, a gente automatiza tudo e isso que é legal, a pessoa ganha mais tempo para fazer o que importa, que é analisar o cenário, analisar os negócios e não ser ali um mero repetidor daquelas tarefas manuais. Então a gente automatiza tudo, essa é a nossa especialidade aqui e isso traz uma tranquilidade muito grande para as empresas, assim como vai ser tranquilo esse podcast hoje aqui. Tá? E se você precisar, entre em contato com a gente e a gente vai ver qual que é a melhor maneira de ajudar você e sua empresa. Então vamos lá. O convidado de hoje, ele é o Rudra. Seja bem-vindo, Rudra. Obrigado, obrigado. E ele vai transmitir para a gente, além da paz e sossego que eu não tenho, já vamos começar por aí e depois a gente vai explorar um pouquinho mais essas áreas, mas antes Rudra, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho quem é você e a gente vai desenvolver uma conversa bem legal. Legal, então obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez conversando com você. A gente se conhece já há algum tempo. Verdade. E é sempre bom a gente se reencontrar para conversar sobre coisas novas. Então para o pessoal me conhecer, o meu nome é Rudra, eu sou formado em ciências do yoga, tenho mestrado também em yoga, tenho mestrado em ciências da religião, também sou formado em filosofia. Eu gosto de estudar, Luiz. É, e física? Sim, estou me formando em física. Física, então. Daqui a dois meses eu me formo em física e também estou me formando em nutrição, daqui a um ano e meio. Que verdade. Então eu estou nessa área de yoga, de espiritualidade, de filosofia e como tudo isso pode melhorar a nossa vida, como que essas coisas todas podem ser usadas para uma qualidade de vida melhor. Perfeito. E um eterno buscador de conhecimento, né? Gosta de estudar, sempre está aprimorando e pegando coisas novas ali, tentando se conhecer internamente. Sim, eu acho que a gente sempre pode aprender, sabe? Não importa o quanto que a gente estuda dentro de uma área, seja ela física, seja nutrição, filosofia ou yoga. A gente sempre pode aprender algo diferente. Então é muito curioso para mim quando alguém fala, ah, eu já sei de tudo, não preciso aprender mais nada. Ou eu não gosto de estudar, né? Eu acho isso super interessante, por exemplo, física. As pessoas pensam, para que estudar física? Eu acho maravilhoso física. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, eu terminei o ensino médio para nunca mais ter isso na minha vida. Mas eu acho que é muito fantástico a gente conhecer o mundo natural, a gente conhecer onde nós vivemos, conhecer a natureza. Às vezes pessoas acham que conhecer a natureza é só abraçar a árvore ou ver pôr do sol. Mas também a gente entender os fenômenos naturais também é uma forma de amor à natureza. Perfeito, sensacional. E vamos lá, como que começou? Como que surgiu na sua vida essa área? Foi desde pequeno? Em algum momento teve algum insight? Como que foi? Eu sempre fui muito curioso em relação à filosofia e à espiritualidade e às religiões em si. Eu acho que desde pequenininho eu sempre tive esse interesse de para onde nós vamos ou por que nós estamos aqui, quais as diferentes formas de espiritualidade, de religião, por que uma religião não é de uma forma, por que outra religião. Não é de outra forma. Então acho que isso eu carrego desde muito novinho. E eu já tive assim, já me meti em diversas escolas filosóficas, em diversas religiões, já me meti em seitas. Ah, vamos falar sobre isso. E que eu fui buscando assim, desesperadamente, esse autoconhecimento. Como que eu posso melhorar a minha vida. E quando eu estava com 25 anos, eu tive esses grandes rompantes. Quero mudar de vida completamente. Fui para a França, deixei o Brasil. Fiz também música durante quase dois anos. E aí da França, desisti de tudo. Eu falei, eu vou para a Índia. E claro, estou resumindo toda a história, a gente conversando mais. Um período grande. Exato, contou a minha história toda em três minutos. Mas aí depois desse grande rompante que eu tive, eu resolvi ir para a Índia. E o que chegou? Foi na França que te deu essa vontade para a Índia? Foi. Quando eu estava no Brasil, eu já tinha essa vontade de ir para longe. Eu tinha esse desejo de sair um pouco da minha cultura, para a gente ver o mundo de uma forma diferente. Enquanto a gente está dentro da nossa cultura, Luiz, a gente não consegue ver algumas coisas que às vezes parecem comuns. e parecem o padrão na nossa cultura, mas quando a gente sai, a gente percebe que as coisas não são assim. Por exemplo, a gente não consegue perceber a influência do cristianismo na nossa vida até que a gente sai de um contexto e vai morar em um lugar que não é cristão. Sai do ocidente tradicional aqui, né? Exatamente. Então, por exemplo, na Índia, um grande choque para mim foi no Natal, que não tinha nada de Jesus, não tinha nada de Papai Noel. Aí você pensa, mas Jesus não é famoso no mundo inteiro? Não, não é. Não. Não é. Perfeito. Então, quando a gente sai da nossa cultura e a gente vê outras coisas, nós começamos a refletir sobre a quantidade de dogmas que nós temos e muitas vezes nós não percebemos. É mais ou menos quando a gente sai de casa e aí a gente começa a perceber algumas coisas que a gente não se dava conta antes. Legal. E aí, então, você estava lá... Qual foi o start? O que te deu a faísca nesse momento lá em Paris? Olha, quando eu fui... Que lá você teve a oportunidade. Digamos que eu já estava bem mais próximo de lá do que daqui. Sim. Quando eu saí do Brasil, eu fui para estudar música. Certo. Eu queria sair do contexto brasileiro. Eu gostaria de conhecer outras culturas. Eu queria me conhecer fora... Eu queria me reinventar. Fora daqui. Fui para a França. Lá na França eu estava estudando música. Estava tocando flauta transversal. Porém, você tocar música por prazer, por hobby, é uma coisa. Agora, você estudar profissionalmente, tocar ela como uma profissão, é um jogo completamente diferente. Então, eu estava tocando profissionalmente, tocando em orquestra. Muitas vezes, tinha que tocar uma música. Para quando? Amanhã. Se vira... 10, 20, 30 páginas de partitura e aí... Se vira. Você tem que fazer. Então, eu comecei a ter uma relação com a música muito negativa. Eu começava a estudar 10, 12 horas por dia. Eu parava de estudar algumas vezes, quando eu tinha câimbra nas minhas mãos, que eu não aguentava mais tocar. Então, a música começou a sonar um peso muito grande para mim. E eu comecei a me questionar. Será que é isso que eu quero para a minha vida realmente? Já saí do Brasil, fiz todo esse deslocamento, todo esse esforço para continuar dessa forma? E aí, refleti. Falei, não, não quero. Aí, eu pensei... Eu lembro assim, muito claro. Eu pensei uma noite. Se eu pudesse escolher qualquer coisa na minha vida, que não dependesse de filho, não dependesse de esposa, de esposo, de família, de trabalho, qualquer coisa. Se eu pudesse começar do zero, o que eu faria? Aí, eu falei... Eu gostaria de ir para a Índia. Eu gostaria de estudar o Yoga como é. Eu já praticava o Yoga aqui no Brasil. Mas eu falei... Eu gostaria de praticar o Yoga como os indianos vivem. E aí, eu falei... Então, por que eu não faço isso? Pois é. Então, por que eu não faço? Por que eu não faço? Vamos fazer? Vamos? Vamos. Bora. Falei no conservatório. Falei... Bom, professora... Eu me demito, entre aspas. Eu estou indo embora. E aí, ela... Para onde você vai? Como assim? Foi, eu estou indo para a Índia. E aí, ela... Mas por que você vai para a Índia? Você não toca flauta indiana? Você não estuda música indiana? Eu falei... Não, não vou estudar com música, não. Eu vou estudar Yoga. E aí, tive assim... Essa mudança drástica. Então, eu falei... Vou para a Índia mesmo. Quando eu estava resolvendo ir para a Índia, não conhecia ninguém lá. Não tinha amigos. Não falava nem inglês. Meu inglês era... The books on the table. Sabe? Essas coisas bem básicas mesmo. Sim. De ensino médio, normalmente. E aí, quando eu fui... Mas eu acreditava que as coisas iam dar certo. Que as coisas iam se acertando. Que as coisas iam se encaixando no decorrer da jornada. E foi acontecendo. Aí, entrei no Orkut, na época... Orkut. Orkut. E nada Orkut. Saudou. Orkut. MSN. ICQ. As pessoas mais jovens nem devem saber o que é isso, né? E aí, comecei a mandar mensagem para um monte de gente. Olha, quero ir para a Índia. Comecei a mandar mensagem. Estágio na Índia. Quero conhecer a Índia. Como ir para a Índia. E fui mandando assim... Centenas de mensagens de... Tanto instantâneas quanto e-mail. E aí, encontrei um rapaz, Bruno. Ele era do sul do Brasil. E falou, olha, eu estou aqui em Jaipur. Eu estou aqui na Índia. Aqui a gente tem vaga de estágio. Mas não é para músico. É para designer. E você é músico, então não rola. Aí eu falei para ele, mas eu sou designer também. Eu também sou web designer. Aí ele falou, não, você está brincando. E eu realmente trabalhei durante muitos anos como web designer. Falei para ele. Mandei meu portfólio para ele. E ele falou, a vaga é tua. E aí eu falei, vou embora. Vá. Era assim, um salário baixíssimo. Dá para imaginar que a Índia... Eu fui como estagiário. Um salário baixíssimo. Mas era o que eu precisava para estar ali na Índia. Para ali ser a minha... O meu início de jornada para começar a estudar o Yoga dentro da Índia. Que era o que eu realmente queria. Legal. E aí, pegou o avião e foi. Não necessariamente. É isso que eu queria entender. Como que foi essa jornada? Porque quando eu estava na França, eu tinha que pegar o visto no Brasil da Índia para poder ir para a Índia. Então eu voltei para o Brasil. Ah, você voltou. Voltei. Mas antes de eu voltar, eu tinha tomado a decisão, mas eu não queria falar para ninguém ainda a minha decisão. Porque eu não queria que as pessoas influenciassem na minha decisão. Perfeito. Eu não queria que a pessoa falasse, olha, a Índia é muito perigosa. Você vai morrer na Índia. Por que você vai trocar França, música, flauta para a Índia? Para que trocar teatros e música clássica para ir fazer Yoga no tapetinho descalço? Então eu não queria a influência de ninguém nesse momento. E simplesmente apareci no Brasil. Quando eu apareci no Brasil, eu cheguei em casa, ninguém sabia. Eu toquei a campainha, minha mãe apareceu na sacada e falei, tem almoço? Ela começou a chorar e todo mundo saiu. E aí que eles souberam que eu estava voltando, que eu tinha voltado para o Brasil. E aí o pessoal pergunta, mas por que você voltou? Por que você está aqui? O que está acontecendo? Eu falei, já liguei, desisti da música profissionalmente dessa forma e estou indo para a Índia. Aí foi aquele ao vivo. Mas aí já era tarde demais, porque eu já tinha tomado a decisão, já tinha mandado meus documentos para a embaixada indiana. Então foi no momento que eu comuniquei a eles, que já não tinha mais nada que eles pudessem fazer que fosse influenciar a minha decisão. Perfeito. E aí no começo eu pensei, mas não é um pouco egoísmo fazer isso? Aí eu pensei, não, eu quero tomar a decisão por mim. Eu quero decidir, seja coisas boas ou ruins que aconteçam comigo, mas eu gostaria de tomar essa decisão. Até porque o processo decisório, às vezes alguém pode chegar e falar para você, não vai não. E aí depois vem aquele, eu avisei. E aí você cortou por completo. Sim, sim. Ou de repente também, às vezes a pessoa nem faz isso por mal, mas às vezes também ela não conhece toda a sua história. Ela não conhece o contexto, ela não conhece o que é importante para você. Perfeito. Então, se eu já tinha saído do Brasil, estava na França e eu queria ir para a Índia e eu estava buscando me conhecer sem a influência das pessoas ao meu redor, eu precisava tomar essa decisão sozinho. Eu precisava que eu quisesse fazer algo por mim mesmo, não pensando em absolutamente ninguém. Tanto que quando eu fui para a Índia, uma das coisas que eu falei para os meus pais é que eu não queria que eles pagassem a minha viagem, que eles não custeassem nada. Eu mesmo paguei os meus estudos que eu estava lá, eu paguei a minha viagem e tudo, porque eu não achava certo os meus pais custearem um sonho que eu quisesse fazer, sabe? Diferente da pessoa, ah, eu quero viajar, mas quem vai pagar? Mãe, paga, dá o cartão. Aí não é uma coisa legal, né? Entendi. Então, toda a escolha que a gente tem, a gente tem que arcar com as considerações. Até porque a carga foi toda sua e você até valoriza mais. Exatamente. E aí voltei para o Brasil, aí peguei toda a documentação e fui para a Índia. Aí quando eu cheguei lá, eu não sabia que existia graduação em yoga. Aí eu fui para trabalhar de estagiário dentro dessa empresa de web designer. Mas aí na minha mente, eu estando lá, as coisas vão se resolver, as coisas vão aparecer. O importante é o meu corpo físico estar ali. Estar ali. E o restante vai se ajustar. E aí você tinha uma base de yoga daqui, Brasil. Base de yoga Brasil. E você chegou lá, o que você descobriu dessa base de yoga Brasil? Completamente diferente. A gente não pratica yoga aqui. É tipo quando a gente come pizza aqui e chega na Itália, é outra pizza. Exatamente. Ou quando a gente come açaí aqui no ocidente, de repente vai para o norte e percebe que o açaí é completamente diferente. Aqui no Brasil, o yoga é muito associado a somente posições físicas. Então você faz para alongamento, você faz para emagrecimento, para estética. E não tem essa parte espiritual, essa parte do desenvolvimento humano. E já começa pelo nome, né? Que eu aprendi com o Rudra a falar yoga. Porque eu falava yoga. Sim. No Brasil se fala yoga por conta de tapioca, mandioca, pororoca. Yoga. Aí virou yoga. Então tudo que é iô, a gente joga o, né? No meio. Exato. Então o pessoal fala yoga. Você aí que fala yoga, para. É yoga. Às vezes eu me pego falando yoga sem querer. Mas é yoga, ok? E o detalhe, yoga é uma palavra no masculino. Então é o yoga. O yoga. O yoga. Ou yoga, tá vendo? Porque no português a gente, todas as palavras que terminam com a, normalmente são palavras femininas, né? Perfeito. Porta, lua, por exemplo. Mas no... Uma adaptação, né? Uma adaptação. Então é ou yoga. Então quando eu estava lá, foi assim, muito diferente. A forma como eles encaram a prática, realmente a seriedade como eles encaram. E a parte assética que tem na prática, que no Brasil a gente não tem muito disso. Aqui no Brasil você tem a parte física e só. Eles não lidam muito com a parte da espiritualidade, que é a parte mais forte do yoga. Se a gente for pegar a parte espiritual e filosófica, é infinitamente mais difícil e mais profunda do que os asanas, do que os alongamentos que a gente vê no dia a dia. Perfeito. E aí então, chegou lá e você viu que o que você aprendeu aqui é uma parte do yoga como um todo e já juntou com a sua vontade de conhecer mais sobre a vida, sobre cultura, sobre tudo. E aí você começou a aprofundar. E nesse momento, como foi? Você ainda estava aprendendo uma língua nova, aprendendo sobre o yoga de maneira mais profunda. Como foi esse processo? Olha, eu acho que quando a gente toma uma decisão, quando a gente quer uma coisa, a gente vai retercar com os ônus e os bônus da história toda. Eu, quando eu fui lá, eu morava numa casa que era tipo uma república. Tinha, eu acho que, 15 estrangeiros morando numa república. E meu inglês era péssimo. Eu falava muito ruim. Não que eu fale perfeito hoje, mas naquela época era muito péssimo mesmo. Então, a primeira barreira que eu tive foi a língua. Então, eu não conseguia expressar coisas básicas. Eu não conseguia expressar, eu estou com fome e gostaria de comer isso. Eu não conseguia falar. Eu falava, eu fome, comer. Porque eu não sabia, não tinha vocabulário. Então, a gente começa a perceber que o quanto a gente conseguir se expressar, isso influencia na nossa experiência de vida. Então, acho que esse foi o primeiro baque. De ter pessoas de diversas culturas, diversos países morando na mesma casa. E eu lá morando com eles. E, ao mesmo tempo, não conseguia me comunicar no começo. Mas a necessidade faz milagre. Eu aprenderia mandarim se fosse preciso. Perfeito. E aí, quando a gente precisa, a gente realmente se esforça. Então, eu comecei a dedicar muito. Eu, quando eu começava a estudar, às vezes tinha palavras, por exemplo, thinking. Aí, eu não sabia escrever. Aí, eu escrevia thinking. F-I-N-K-I-N. Sabe? Thinking. E aí, eu chegava em casa e colocava thinking. Tentava descobrir. Ah, então, esse som com a língua no meio é um TH. E aí, eu fui redescobrindo como aprender o inglês para poder me comunicar. E o mesmo foi com yoga. Eu, no começo, fui em várias escolas de yoga. Que eu não gostei. Porque eu ia em escolas de yoga que davam aula para ocidentais. Para estrangeiros que iam procurar yoga. Então, eles davam aquela, tipo, gourmetizada no yoga. Sim, que é o que tem aqui no Brasil, naquela época que você foi para lá. Sim. E aí, no começo, eu ficava. Mas, meu Deus do céu. Eu vim para cá para poder fazer isso. Isso eu faria no Brasil. Não precisava ter viajado. Então, eu comecei depois a ir em escolas onde estrangeiros não iam. Onde ocidentais não iam. Perfeito. Porque eu queria ter experiência de como era um indiano. Eu não queria ter experiência de um brasileiro na Índia. Eu queria ter experiência de um indiano. Como é que um indiano pratica yoga? E aí, fui em uma das escolas que eu fui. E aí, no final da aula, dei um professor para mim. E ele falou, olha, estou vendo que você tem talento. Você manda muito bem no yoga. Aí, eu já pensei, mais um indiano querendo passar a perna. E vai pedir dinheiro daqui a pouquinho. E ele falou, você não gostaria de tomar café? Ele chama a doutora Ankechi. Aí, ele falou, você não quer tomar um café amanhã para a gente conversar? Eu falei, claro, podemos, né? Marcamos o café e fui. Quando eu cheguei para tomar um café com ele, era na universidade. Aí, eu falei, deve ser um café dentro da universidade. Sentei com ele e começamos a conversar sobre yoga, sobre a vida, sobre estudos. O porquê que eu estava ali na Índia. E aí, ele me disse, você não gostaria de fazer uma graduação em yoga? Aí, eu, existe isso? Aí, ele, existe. É como uma graduação de fisioterapia, de administração, de engenharia. Falei, quem que eu tenho que matar? Como assim? Como assim? O que eu tenho que fazer? E ele falou, olha, é um processo seletivo. Você tem que fazer vestibular, tem que fazer as provas todas. E aí, assim, meu mundo abriu. Porque até então, eu não fazia ideia que existia yoga a nível universitário. Aula de anatomia, biologia, biofísica, psicologia, textos. Eu não imaginava TCC, prova. Tinha aula de segunda, sexta-feira, muitas vezes, das seis da manhã até uma da tarde. Então, era assim, era uma faculdade mesmo, né? Como aqui no Brasil. E aí, fiz todo o processo seletivo para poder entrar. Então, foi um processo longo, uma jornada longa para poder conseguir entrar lá. Mas, deu tudo certo. E aí, fiz a graduação. Legal. E aí, então, nesse momento, você já foi desenvolvendo o inglês, foi desenvolvendo tudo isso. E aí, você falou que existem outras coisas fora as posições, né? Que são os mais famosos. E eu sei que você é um estudioso das escritas. É sânscrito que chama? Sânscrito. Fala um pouquinho do sânscrito aí, que eu sei que é uma especialidade sua. O sânscrito é como se fosse o latim. A gente pode associar, sim. É uma língua na Índia, onde os textos sagrados, tanto do hinduísmo, quanto do yoga, de outras tradições ali da Índia, eles são escritos. Então, era a língua que era usada de forma formal para escrever os textos. Mas é antigo. Muito antigo. Hoje, não tem mais nada. Tem-se ainda. Todos os rituais da Índia até hoje, eles são feitos em sânscrito. Mesmo que algumas pessoas não entendam, eles ainda são feitos em sânscrito. E aí, quando a gente fala antigo, de que data, mais ou menos? A gente está falando de 4 mil anos atrás. 4 mil anos atrás. Na Índia, quando a gente fala de coisa antiga na Índia, você pode jogar 2 mil anos para a Índia, é recente. É recente. Coisa de 300, 400 anos para a Índia, é anteontem. Entendi. Então, o sânscrito é uma língua muito antiga. Então, os Vedas, por exemplo, foram escritos no sânscrito védico. Então, a própria escrita do sânscrito é diferente, não é como A, B, C, como o nosso. Certo. Então, ela é escrita diferente, as fonéticas são diferentes. E aí, eu ia ter aula de sânscrito, prova de sânscrito no meu segundo ano. Porque tinha que ter uma disciplina de sânscrito para você conseguir traduzir os textos. Então, o outro desafio foi aprender uma língua nova com caracteres diferentes, porque eu teria prova. E não era nem alfabetização. Era aprender as gramáticas numa prova mesmo. Tanto que eu falei, no segundo ano, eu vou ter que aprender isso, eu vou ter que fazer a prova. Senão, como que eu faço? E aí, fui num professor de sânscrito. Falei, olha, vim aqui aprender, né? Aí, meu inglês já estava melhorzinho. Falei, olha... Com segurança. É, já estava conseguindo expressar melhor. E falei, olha, eu gostaria de aprender o sânscrito. Aí, ele falou, ah, perfeito. Escreve aqui o seu nome para mim. Aí, eu... Eu não sei escrever. Aí, ele... Então, você é analfabeto. Aí, eu falei, assim, é... Eu sou analfabeto com sânscrito, mas outras coisas eu sei. É que você não sabe escrever. Você precisa aprender a ler e escrever para eu começar a te ensinar as gramáticas. Como você vai aprender gramática, as regras, você não sabe nem ler. Ou seja, uma escola que não partia do básico ali. Você precisaria ter um conhecimento já. Exatamente. A escola que eu fiz, a universidade que eu fiz, ela não era uma universidade para estrangeiro. Então, eu tive zero facilidade. Zero de tradução de coisas, zero. Era uma universidade para indianos. Então, se eu quisesse estudar lá, eu teria que chegar no nível básico que todo mundo estava ali, porque teria. Nivelamento por tua conta. Por minha conta. E fazer. E aí, eu falei, professor, olha, então eu vou me analfabetizar, vou deixar de ser analfabeto e volto daqui um tempo, né? I will be back. Eu voltarei. E aí, uns dois, três meses depois, eu voltei para ele. E aí, eu já sabia ler e escrever. Porque aí, quando tinha as palavrinhas, as letrinhas. Por isso que eu falo. Quando a gente tem necessidade, Luiz, e a gente quer, a gente consegue. Sabe? Se precisa. Se algo é prioridade e a gente quer fazer, a gente faz. Então, tinha as letrinhas que eram diferentes. E aí, eu comecei. Preciso decorar uma letra por vez. Então, por exemplo. Aqui, na tal excelência, tem o A. Digamos que eu sabia ler o A. Então, eu andava na rua e leia tudo em sâncio. E eu conseguia ler. Cadê mais A? Outro A aqui. Aí, depois. Agora, eu vou ler o E. Aqui tem outro A. Aqui tem o E. Perfeito. E aí, eu fui construindo. Porque depois, eu conseguia reconhecer as letrinhas. E comecei a associar essas palavras. Aí, durante um tempo, eu colocava. O B é Bá mesmo, né? Literalmente. O A, o Bá, B, 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 Bó, Bú, Dá, D. Sabe? Bem no comecinho mesmo. E aí, colocava uns stickersinhos nos móveis da minha casa com os nomes das coisas em sânscrito. Para poder ir decorando. Então, a Índia tem 19 línguas oficiais e mais de 200 dialetos. Então, é um país muitíssimo rico em literatura, em cultura. De repente, uma cultura de um estado é completamente diferente do outro estado. E o inglês é oficial, digamos assim. O inglês é uma das línguas oficiais da U. Uma das línguas. Uma das línguas. Mas, chegou lá com o inglês, você está de boa. Não necessariamente. Depende para onde vai. Depende para onde vai. Quanto menorzinha é a cidadezinha, menos acesso ao inglês eles vão ter. Então, o inglês é uma língua mais de cidade grande. Agora, está sendo ensinado nas escolas também como uma terceira língua. Mas, nem em todo lugar você tem. Então, tem o Hindi, que é a língua socialindiana. Que no Hindi é a língua de unificação de todos os estados. Então, o Hindi é onde eles vão se comunicar mais. Certo. E aí, o inglês acaba sendo uma linguagem mais técnica. Então, para coisas médicas, coisas jurídicas, a computação de informática. Eu ia falar isso porque na minha área de TI, a gente tem muito contato com o indiano. Então, eu tenho contato com muitos vídeos. O pessoal da Microsoft. A gente está sempre... E a gente vê o inglês deles. Eu gosto de ouvir o indiano cantando inglês. Eu acho muito legal. Então, eu vejo que eles têm um inglês bem específico. Sim, é um inglês bem carregado. É um sotaque, igual aquela musiquinha do Amastatebal. É bem carregado. Porque o L nas línguas indianas é a R. Nós que brasileiramos o nosso L em alguns lugares de colocação de U. Sim. Mas o inglês indiano é bem peculiar, bem característico. Legal. E aí, então, você já estava sabendo mais sobre o sânscrito. Mas uma dúvida. Hoje, ele é ainda utilizado nativamente? Ainda sim. Hoje, depois que o primeiro-ministro Modi, ele chegou nas eleições indianas, ele está fazendo um processo de, poderia dizer, de revitalização do sânscrito, ou de renovação do sânscrito nas escolas. Então, nas escolas, todo mundo tem sânscrito. Se não me engano, até o nono ano é obrigatório. Mas agora está tendo várias outras iniciativas do governo para reavivar o sânscrito, para ser uma língua falada para as pessoas no dia a dia. Os textos, os casamentos são sânscritos. Os rituais, tanto os fúnebres quanto os celebrativos, ainda são feitos em sânscrito. Os mantras são sânscritos. Então, nem todo mundo vai entender o sânscrito, mas ele ainda é muito utilizado. Perfeito. E tem muito texto antigo ainda, que não foi transcrito ainda? Existe no indiano também? Porque é do sânscrito, na verdade? Boa parte dos textos que nós temos em sânscrito, a gente tem ou a tradução em Hindi ou em outro idioma, ou senão a gente pode ler ele no sânscrito mesmo. Mas nós não temos ainda todos os textos encontrados na Índia. Por exemplo, nós temos um texto que se chama Rata Yoga Pradípica, que é um texto da filosofia do Yoga do século XV, XIV e por ali. Esse texto sempre foi conhecido como quatro capítulos. Ele tem quatro capítulos, esse texto. E assim, na história você joga Rata Yoga Pradípica, aparece os quatro capítulos. E o meu orientador de PHD, o Dr. Manmata, ele é tipo o Indiana Jones de textos antigos. Olha que legal! Ele vai para as vilazinhas, ele vai tipo aqui, para o interior de Minas Gerais, você pega, por exemplo, Cabo Verde. Cidades pequenas. Pequenininhas, que tem uma igrejinha, que tem um templozinho ali, ele vai para essas cidades pequenas. Quais textos você tem aqui? Aí o pessoal vai lá e abre um texto, um baú de 100 anos. Ó, esse texto estava aqui, que era do meu tataravô, tem 400 anos, está aqui, vê o que você pode. E numa dessas pesquisas dele, ele descobriu esse texto, Rata Yoga Pradípica, que até então era conhecido como quatro capítulos, com seis capítulos. Meu Deus! É mais ou menos como se você descobrisse um evangelho perdido para o cristianismo. Alguém encontrou o evangelho, e fala, meu Deus, existe o evangelho que não estava encontrado. Então muitos textos do Yoga ainda estão perdidos. Nós temos alguns textos que fazem referência ao texto, mas o original a gente não tem em Liga. Não tem. Isso é muito comum. Então pode ser que eles apareçam de uma hora para outra. De repente, ano que vem aparece um texto que pode mudar drasticamente, como a gente compreende o hinduísmo em Yoga. Caramba, isso é muito legal. E deve ser uma caçada geral para catalogar tudo isso lá. Muito, muito. E é um trabalho muito técnico, porque além de você pegar o texto, você tem que verificar se ele é autêntico, se ele não é uma cópia, se não foi alterada a cópia. E aí você tem vários trabalhos para identificar o tipo de papel. Aquele papel que foi escrito, o texto que foi escrito naquele papel, ele era realmente daquela data? Porque acontece também, de repente escreve um tipo de papel que só foi construído esse papel há 200 anos atrás. Então como que um texto de mil anos atrás é escrito um papel recente? Testes de físicos mesmo, né? Sim, quase um teste de perícia mesmo. Verificar se o texto foi escrito, se a letra que foi escrita é da mesma pessoa do começo ao final do texto, se as referências que estão escritas do texto pertencem àquela região. Então é uma dificuldade muito grande de você validar um texto como original e como texto autêntico dentro da tradição. Então um trabalho assim que ele faz fantástico. Olha, eu tenho grande admiração para o trabalho dele, porque ele recupera coisas que se não fosse por ele, dificilmente alguém teria acesso a esses conteúdos. E aí durante isso você foi fazendo a faculdade e também aprendendo sobre a cultura ali fora do ambiente também, porque você estava vivenciando, não era só uma questão de estudo. E aí eu sei que você em algum momento, eu não sei como que, não sei qual que seria a palavra, mas você ressignificou o seu nome para a rudra. E como que foi isso? Qual que é o termo que eu utilizo para falar isso? Iniciação. Iniciação, foi uma iniciação. Foi uma iniciação com a minha guru. Certo. E aí como que foi? Depois que eu entrei na faculdade, eu estava com uma ânsia muito grande por encontrar a minha guru, ou encontrar o meu guru. Eu queria encontrar alguém que me ajudasse espiritualmente. Porque na faculdade eu tinha as disciplinas técnicas, as disciplinas médicas, mas não era a disciplina espiritual. Perfeito. Porque eu tinha que fazer prova, então você tem que cumprir o currículo e funciona uma graduação. Mas eu estava sentindo falta de encontrar alguém que me orientasse espiritualmente. De alguém que eu pudesse perguntar alguma coisa e ficar uma hora conversando sobre algo filosófico que não fosse cair na prova. Mas que algo fosse relevante para mim. Perfeito. E comecei essa jornada por encontrar uma pessoa para me orientar. E como eu já estava na Índia, eu acho que já há uns dois anos, acho que uns dois anos que eu já estava na Índia, eu já estava, como se diz, macaco velho. Porque eu já sabia de todos os truques, dos falsos gurus, de você para a tua pessoa que fala bonitinho, depois vai pegar o seu dinheiro. Todos aqueles truques que tem da cultura, eu já estava atento a isso. E eu tinha ido para várias escolas de yoga, vários gurus, vários lugares, e nunca encontrava alguém que realmente, sabe... Brilhava os olhos. É, uma amiga minha, Rosinei, que fiz mestrado em ciência da religião, que ela falava rasgar a mente. Sabe, quando você encontra alguém que você fala assim, meu Deus, eu nunca pensei sobre isso. E provavelmente eu jamais pensaria sobre isso sozinho. Então eu saí procurando professores e não tinha encontrado ninguém que tivesse essa coisa toda. E aí eu peguei um livro, comecei a ler esse livro. Quando eu comecei a ler o livro, eu falei, nossa, que pessoa inteligente. Meu Deus, que coisa inteligente. Meu Deus, comecei a ficar encantado. Falei, quem que esse rapaz... Pelo escritor. Pelo escritor. Escritor. Quem que esse rapaz tem que conhecer? E virando a página dos livros, quando veio a hora de uma página, ela tinha, assim, uma protuberância no peito. Eu falei, mas que estranho. Aí quando eu vi a página, eu descobri que era uma mulher. Falei, preciso conhecer essa pessoa. E aí assim foi. E aí eu estava na faculdade ainda, então eu não poderia deixar a faculdade, porque eu tinha as aulas, não podia ter falta. Então eu esperei chegar nas férias para eu poder viajar. E a minha guru, ela morava 26 horas, 24 horas de trem, de onde eu morava. Ela morava em outro estado, Bihara. E aí peguei o trem, e o trem é bem o que passa nos filmes mesmo. Pessoal em cima do trem, tudo cheio, vagão. É tipicamente indiano mesmo. E fui para conhecê-la. E no caminho da viagem toda, eu ficava, eu vou fazer um monte de perguntas para ela. Eu vou perguntar qual que é a origem do universo. Eu vou perguntar isso aqui para ela. Eu vou esperar cinco minutos e vou perguntar de novo para ver se ela se contradiz. Porque eu vou fazer isso. Eu vou perguntar de Platão, de Sócrates, que eu quero ver se ela realmente é a fodona. E foi com toda essa ideia. Quando eu cheguei lá, nós começamos a conversar, e me atendeu, recebeu um asheram dela. Era como se fosse um monastério. Tinha vários outros iogues que estavam, ioguinhas que moravam lá com ela. Deveu ter dezenas de pessoas. Marquei a minha reunião com ela, de conversar com ela. Aí comecei a conversar. E assim, Luiz, foi uma das experiências mais bonitas que eu tive em toda a minha vida. De humildade, de encontrar alguém extremamente sábio. Sábio de eu fazer perguntas e a pessoa responder, não porque ela estava respondendo para satisfazer a minha curiosidade intelectual, mas ela estava realmente me orientando em coisas muito profundas que eu precisava na minha jornada pessoal mesmo. Perfeito. E aí no final, falei para ela, eu gostaria que você fosse a minha guru. Eu quero entrar para a sua ordem, eu quero entrar para a tradição. E ela falou, mas não funciona assim, eu tenho que ver se você pertence à nossa tradição. Olha só. Porque imagina, por exemplo, você tem um professor de vôlei e de repente você tem habilidades para futebol. Um professor de vôlei não vai te ajudar muito porque ele é técnico de vôlei. Perfeito. Então ela falou, eu preciso saber se a tua busca, se eu vou conseguir te ajudar na sua busca. Aí ela falou, me dá um tempo para eu poder refletir. Aí nós conversamos mais um tempão, ela fez mais uma entrevista para mim, um monte de perguntas, aí eu saí, depois voltei, ela falou, olha, eu vou sim, te aceito como discípulo. Aí eu comecei a chorar, fiquei super feliz. Falei, ótimo. Ela falou, você quer fazer a iniciação? Falei, pode fazer, quem que eu tenho que matar? Aí ela, podemos fazer agora a iniciação? Então, aí eu falei, claro. Ela falou, a gente raspa o seu cabelo, tudo bem. Falei, pode raspar, o que for preciso. E aí fiz todo o processo de iniciação. Aí você sai, você volta, não sei se você quer saber disso, é interessante ou não. Se puder falar. Sim, não é mistério. E aí você sai, depois você volta, para onde ela estava, e aí ela vai fazer o processo de raspagem de cabelo. Então, ela raspa o seu cabelo, e aí ela recita vários mantras, faz todo um ritual, recitando mantras para você, aí ela invoca a linhagem de professores que ela teve, então o professor dela, o professor do professor dela, o professor do professor, e vai ali, dois mil e tantos anos. E aí nessa hora que você pensa na responsabilidade que você está dentro de um fio de tradição. Perfeito. Se eu estou aqui hoje, por exemplo, muitas das coisas que eu falo do yoga, eu tenho bastante cautela porque eu estou passando adiante uma tradição que está dois mil anos antes de mim. Então a gente precisa ter pelo menos respeito por todos esses que passaram antes. Aí ela faz toda a iniciação e ela te dá uma roupa, ela te dá um tecido que é tipo um sari, uma toalha grande, que ela te dá uma roupa, você se enrola, e aí ela te dá um nome, te dá um mantra, para você repetir esse mantra que fica com você, te dá Rudraksha, umas sementinhas, parece uva passa ao redor, te dá um bracelete, te dá alguns presentinhos, incenso, livros, eu acho que uns 15 livros, e te dá o seu nome espiritual. E aí o nome espiritual que ela me deu foi Rudra. Então desde então eu uso o nome Rudra. E Rudra é o nome primitivo de Shiva. Então Shiva, mais ou menos três mil anos atrás não era conhecido como Shiva, ele era conhecido como Rudra, ou no sânsito Rudra. Então Rudra é a pessoa que controla a ansiedade, a agressividade. Rudra era dito como o evador, que ficava na floresta. Então é um nome associado bem a coisas primitivas, tribais da floresta. desde então eu raspo o meu cabelo em homenagem à minha tradição e uso o nome Rudra. Rudra, perfeito. E aí, depois da iniciação, como era um lugar longe de onde você morava, tinha que voltar frequentemente? Como que era isso? Depois eu voltei mais algumas vezes enquanto eu estava lá. Não voltei tanto quanto eu gostaria de ter voltado lá com ela. Voltei mais algumas vezes. E depois de um tempo, eu acabei caminhando por outras, por outros trilhos, incorporando outras coisas na minha vida. Filosofia, por exemplo. se você for perguntar para a minha guru talvez sobre física, ela vai saber zero. Mas eu tenho ela até hoje com muito carinho e muito respeito por ela. Então eu voltei mais algumas vezes, mas depois eu fui trilhando a minha jornada. Não tem mais contato? Não tem mais contato com ela como era antes. Teria que voltar para a India. Porque ela é bem tradicional mesmo. Tinha de presente, não tem WhatsApp, não tem carta. De presente de estar ali como era antigamente mesmo. Legal. E aí então, você voltando, continuando com essa ânsia de conhecimento e entender mais sobre as coisas, chegou a filosofia então na sua vida. Eu queria entrar nesse ponto que eu sei também que tem uma parte bem interessante. Eu sei que você gosta de Schopenhauer, tem toda essa linha. E o que que te cativou a pegar esse momento e se dedicar? Como foi esse encontro? Olha, quando eu voltei ao Brasil em 2014, eu voltei... então, não foi nada lá? Foi aqui no Brasil, quando eu voltei para cá. Em 2014, eu tentei fazer um projeto nas escolas, que era a minha tese de PhD, que era como o yoga consegue reduzir violência e agressividade nas escolas. Tomei um banho de água fria. Quando eu voltei em 2014, o Brasil estava de pernas para o ar e todo mundo achava que era doutrinação, yoga, que meditação era religião. Então, foi um banho muito caótico. E eu notei, quando eu voltei, que as pessoas tinham conceitos muito equivocados sobre o que era a Índia, sobre o que era a meditação. E, curiosamente, os brasileiros, nós não sabíamos a nossa própria cultura. A gente não sabia. Os nossos filósofos, da nossa origem, não sabem. Você fala de Platão, Sócrates, o pessoal não sabe nada. Você fala de Aristóteles, não sabe nada. Você fala de Schopenhauer, então a gente não sabe de nada. E é curioso que nós temos um preconceito muito grande de outras culturas, mas nós não conhecemos nem mesmo as fundações da nossa própria cultura. Então, é como se a gente tivesse preconceito por ter. Porque, como você fala, mas qual é a tua tradição? Ah, eu sou, por exemplo, né? Às vezes tem pessoas que colocam o cristianismo. Mas, se a gente for pensar, todo o cristianismo é uma tradição de um povo do Oriente Médio. Não é uma tradição brasileira. Então, nós precisamos fazer algumas adaptações para a nossa cultura para a gente conseguir trazer isso. Então, eu vi uma necessidade muito grande de continuar estudando para trazer coisas ocidentais para a nossa vida. E aí, fiz faculdade na licenciatura em filosofia. E, como você falou, sou apaixonado pelo Schopenhauer. Eu acho que ele é o filósofo mais interessante de todos. Então, assim, hoje a minha visão é completamente ofuscada por Schopenhauer. Eu vejo o mundo... Por quê? Por que Schopenhauer? Porque ele é interessante. Eu vou te dar dez motivos por que eu gosto de Schopenhauer. Primeiro, porque ele tem poodle. Entendi. Ele já tem uns doguinhos ali, gosto dele. Mas, brincadeiras à parte, o Schopenhauer foi o primeiro filósofo que foi reconhecer a vida como sofrimento. Então, ele reconhece que nós temos uma dimensão da vida que é sofrimento. Então, o que nós podemos fazer para lidar com isso? Ele é conhecido como filósofo pessimista, mas eu gosto de classificar ele como filósofo realista, porque ele vai olhar a vida como ela é. Perfeito. O Schopenhauer, ele vai reconhecer a filosofia oriental como integrante da filosofia ocidental. Então, ele vai trazer técnicas de meditação, ele vai trazer a importância da espiritualidade. O Schopenhauer vai dizer que nós temos uma vontade inerente em todos nós que é o desejo. Quando nós acordamos de manhã, nós temos a vontade de fazer as coisas. e isso se manifesta através da vontade de procriação ou de sobrevivência. Então, essa vontade é uma coisa que dilacera todos nós. Então, a gente faz um monte de coisa para viver, para procriar, para continuar sobrevivendo. Porém, o Schopenhauer vai dizer que ao mesmo tempo que nós temos essa vontade, esse desejo insaciável, ela nos traz sofrimento. Então, nós temos que fazer algumas práticas para conseguir maneirar a influência dessa vontade na nossa vida. E uma das práticas que ele traz são as práticas espirituales. Então, é o ascetismo. Então, ele incorpora as práticas asséticas, as práticas espirituais dentro da filosofia. O que é quase um sacrilégio. Porque filosofia é uma coisa, religião é outra coisa. Totalmente separado. O Schopenhauer, ele vai considerar a importância das práticas espirituais dentro do ascetismo para poder parar essa vontade. Schopenhauer era ateu, mas ainda assim ele tinha um grande encanto por arte. Schopenhauer influenciou diversos escritores, diversos compositores, Wagner, Nietzsche. Nós não teríamos Nietzsche hoje sem Schopenhauer. Não teríamos o Sartre, Simone de Beauvoir sem a influência de Schopenhauer. Nós não teríamos Freud, psicanálise, não teríamos talvez nem psicologia se não fosse pela influência do Schopenhauer. Schopenhauer. Outro ponto muito interessante de Schopenhauer é que ele vai dizer que a nossa vida ela está num pêndulo entre o tédio e o sofrimento. Então a gente fica nesse pêndulo da nossa vida. Então, ora, a gente faz as coisas porque está entediada e depois a gente sofre. Aí sofre, não quer mais e faz o tédio. Se a gente for pensar nisso, é mais ou menos como funciona o comportamento. Todos nós fazemos coisas que são pejorativas, que não nos fazem bem, mas que dão um determinado prazer. Aí a gente sofre e depois fala nunca mais vou fazer isso. aí vai pro outro lado. Mas aí depois de um tempo vem o tédio, vai que chato, precisa de volta pro outro lado. Então Schopenhauer traz questões muito práticas pro nosso dia a dia. Ele fala muito sobre a morte. Schopenhauer fala sobre tanto a espiritualidade, ele tem uma crítica muito ferrenha às religiões, na religião, nesse conceito muito generalista em que as pessoas se sentem autoridades pra falar qual é a vontade de Deus. Então tem pessoas que se sentem eu sei qual é a vontade de Deus. Deus falou comigo. Aí a gente se pergunta como se Deus falou com você? Então Schopenhauer é muito crítico a esse uso muito popular ou populista da religião. Eu já gostei dele. ele vai estudar sobre isso. Ele é extremamente interessante. Então ele tem vários pontinhos assim, a parte ética dele. O Schopenhauer ele vem ali da tradição do Kant que vai colocar ética na razão, mas o Schopenhauer vai colocar a ética dele na compaixão. Então o que nos faz ter ética um com o outro é a compaixão porque todos nós sofremos. Então se eu posso ser menos maldoso com você, essa é onde deve partir a minha compaixão. porque eu sei que você, Luiz, está sofrendo, eu sei que quem está assistindo está sofrendo também. Então se eu consigo controlar a minha, brincando ali, segurar a minha marimba e não acrescentar sofrimento para você, já está de bom tamanho. Porque a vida para todo mundo já é difícil. Se você vai ser mais um elemento que vai causar dor no outro, por favor, né? Então Schopenhauer ele é muito interessante em diversos aspectos e eu gosto muito da forma crua como ele vê a realidade, da forma prática como ele vê as coisas. Então ele fala que relacionamento de pessoas tem interesse, as pessoas estão com outras por interesse e tudo bem. Você só precisa saber que tem interesse e está tudo bem, mas não ter as falsas expectativas, nossa, não tem interesse nenhum. Aí depois você não tem o reconhecimento, aí você fica brava porque você não teve a gratidão que é a outra partida. Exatamente. Então, ou seja, você fez aquilo em primeiro lugar e você já estava esperando alguma coisa. Não é altruístico. Exatamente. Então ele é muito cru nesse sentido. E o Schopenhauer casa muito com a filosofia do Yoga. Se você pega a questão da não violência, casa muito com a filosofia do Yoga, as práticas asséticas, a meditação, os exercícios, o propósito de vida. Isso é muito interessante. Então o Schopenhauer ele casa muito bem com o Oriente. Legal. E aí então você, fora, esse estudo Schopenhauer acho que foi um momento que você aqui você aprofundou, mas você também estudou outras linhas. Eu sei que você gosta da parte de psicologia também. Sim. E aí você foi se aprofundando nisso também. Como foi nesse momento? É quase impossível você falar de Yoga, de meditação e se você não estudar mente. Você precisa, se você pratica meditação, qualquer pessoa que busca qualquer autodesenvolvimento, qualquer autoconhecimento, precisa estudar mente. Nós precisamos saber quais são os mecanismos que nós funcionamos, quais são os nossos gatilhos, a palavra da moda hoje, quais são os gatilhos. Mas nós precisamos saber quais são as coisas que se acontecer com a gente como a gente responde. Como que eu posso desenvolver hábito, como que eu posso manter um hábito, como que eu posso corrigir um vício, como que eu posso lidar com ansiedade, com depressão, com a falta de propósito de vida, como que eu posso lidar com os desafios da vida, como que eu posso encarar um relacionamento saudável. Então tudo isso passa pela nossa mente. Então é impossível a gente falar de tudo isso sem estudar a mente. E dentro da minha área de espiritualidade, nessa minha área de autoconhecimento, tem muita gente que fala coisas sobre a mente, mas fala muito besteira. Porque a pessoa fala sem prestar atenção. Fala sem prestar atenção nas nuances. Ah, a mente domina a matéria. Pensa positiva que o universo vai... São coisas que a pessoa fala, mas espera aí. Você está considerando o que é a mente? Você está considerando as leis da física? Não, não importa. Eu não quero saber nada disso. O que importa é o que eu acredito, é a minha opinião. E aí você não consegue ter diálogo com a pessoa. Quando for só a opinião dela, tá bom, o problema é ela querer convencer o mundo disso, né? É, eu acho que a pessoa fala assim, ó, essa é a minha opinião, eu vejo o mundo dessa forma e eu posso estar errado e eu não me importo com isso. Tudo bem. Agora você fazer uma afirmação de algo sem saber se aquilo é real ou não e achar que aquilo se traduz para todo mundo, aí é um grande problema. Porque normalmente a pessoa que faz esse tipo de afirmação, ela não tem problema de falar que uma oração vai curar o câncer. Sim. Ou ela não tem problema de falar, ah, você está nessa situação agora porque você quer, pensa positivo, que você vai ajudar. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então, normalmente, as pessoas que usam essas afirmações de opinião, elas não se mantêm somente na opinião. Elas se sentem no direito de colocar no mundo um monte de regras que não condiz com a realidade. Então, você estudar, você aprender a estudar a mente, isso te ajuda a não falar besteira, pelo menos, você está no meio de outras pessoas que conhecem isso. Maneirar ali. Porque você fica mais cauteloso, sabe? Por que eu estou fazendo isso? Qual que é a influência disso na minha mente? A minha memória, por exemplo, a minha própria alma. Pega o exemplo da alma. Pessoas falam assim, nossa, a minha alma, se eu faço isso aqui, isso aqui é um pecado. Se eu faço um ato, é um pecado. Então, será que todo ato que eu faço, ele vai influenciar na minha alma? Então, minha alma está sujeita ao meu ato. Muitas das coisas que nós fazemos hoje que é considerada, que não é considerado pecado, há 50 anos atrás era pecado. Há 100 anos atrás era. A ética que nós temos hoje era muito diferente de 500 anos atrás. Então, uma coisa que era pecado, que te mandava para o inferno há 500 anos atrás, hoje não te manda mais. A gente mudou. Exatamente. Então, ela é relativa. Então, de pensar de alguma coisa, então, todas essas nuances dentro do estudo da mente, isso é importante para quem está no caminho da espiritualidade. Por exemplo, se eu sento em meditação e aparece um anjo na minha frente, aparece uma divindade na minha frente, Jesus aparece na minha frente, como que eu vou saber se a experiência que eu estou tendo é real ou se eu estou tendo uma alucinação? Boa parte das experiências que as pessoas têm que são chamadas de experiências espirituais, elas podem ser sintomas precoces de transtornos psicológicos. Então, a gente precisa conhecer isso também até para você separar. Eu estou tendo um problema psicológico e preciso de uma ajuda de um profissional ou eu estou realmente tendo uma experiência espiritual. Então, isso é muito importante para a gente saber. Saber, a gente conseguir entender como que a gente funciona. Se eu vou morrer, por exemplo, reencarnação. O pessoal fala muito de reencarnação. Mas se eu for morrer, o que vai permanecer de uma vida para outra? É o meu corpo que vai sair, que eu vou sair conversando com outras pessoas. Então, a linguagem permanece de uma vida para outra? Se ela permanece, então, por que toda bebê quando nasce não sabe falar? Não sabe essa linguagem. É. Então, são coisas em que as pessoas falam de forma muito rápida, mas elas não param para analisar o que elas estão falando. Será que eu estou falando faz sentido? Então, Deus vai julgar de tudo aquilo que eu estou fazendo. Mas será que ele deixou as regras muito claras para eu saber? Então, o estudo da mente é extremamente importante para a gente navegar por esse caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, se nós buscamos literalmente a liberdade. Perfeito. Se a gente quer se libertar da nossa mente, a gente precisa entrar por essas áreas. Você falando agora, me recordo de um exemplo recente que você falou de para as pessoas falarem e nem pensarem no que está falando. O caso da tragédia lá do Rio Grande do Sul mostrou um caso que a pessoa perdeu tudo da casa ali, do ambiente, mas a imagem de Nossa Senhora ficou sem o barro. Não sei se é montagem aquilo ou não, mas ele mostrou que a imagem de Nossa Senhora ficou ali intacta. e perdeu todos os móveis, perdeu tudo. E a pessoa estava vendo um lado positivo que Deus deixou a imagem ali para mostrar para ele algo. Eu falei assim, gente, mas olha quantas pessoas morreram, olha quanta coisa aconteceu, né? E aí Deus vai deixar, vai falar, olha tudo, mas aquela imagem da Nossa Senhora não. Há umas coisas assim que... Pois é, se for pensar nisso, por exemplo, então nenhuma igreja foi afetada? Pois é. Então foi todas as imagens que teriam de Nossa Senhora, nenhuma foi afetada? Então a gente percebe que as pessoas falam coisas sem prestar muita atenção, né? Eu vi outras vezes alguém falando uma grande ignorância, a pessoa falando que no Rio Grande do Sul tinha muitos terreiros de Umbanda, por exemplo, então que isso era o motivo. Isso é uma extrema ignorância. Tolerância religiosa também. Muito demais. Porque se você for pensar, então, se isso realmente fosse assim, por que até mesmo as igrejas de outras tradições foram afetadas? Então Deus não é nada seletivo? Pois é. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz essas asserções. Talvez se tivesse tido políticas públicas para realmente para um desastre, será que teria acontecido isso? Então é muito fácil quando a gente negligencia o que nós podemos fazer e aí quando acontece uma catástrofe, aí a gente fala foi Deus, é a vontade de Deus. Será que é realmente a vontade de Deus ou é a negligência humana? Então são questões que a gente precisa olhar com bastante cautela, seja uma doença a nossa vida, às vezes é uma doença, as pessoas falam ah, está pagando um karma. Deus não dá um fardo maior que você pode carregar. Pois é, menino. Essa é outra frase, né? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, Deus, está acontecendo isso na sua vida para você aprender. Então Deus está te ensinando. Poxa, eu sou um ser humano, pode sentar comigo e pode conversar. Então talvez você pode conversar comigo, não precisa me dar um acidente, não precisa ter um acidente de carro, quase morrer, eu não preciso perder alguém da minha família para que eu aprenda uma lição. Se eu sou um ser humano que tem um cérebro, se eu sei conversar, se eu sei dialogar, esse Deus é tão poderoso assim, tão amoroso, não pode vir aparecer para mim, sentar e a gente tomar um café e conversar. Então a gente percebe... De mão por mão, né? Senta aí, vamos lá. Deixa eu te explicar exatamente o que está acontecendo. Mas você percebe que não, que a pessoa, elas usam desses fatores que não conseguem explicar, porque a gente não consegue explicar isso, e aí ela dá uma resposta rápida, é Deus. É igual, por exemplo, quando tem acidente de avião. Aí tem um acidente de avião, uma pessoa, ela sobrevive, aí fala, foi Deus que salvou. Mas e todas as outras que morreram? É, eu vi isso. Eu vi um cara falar assim, Deus tirou a pessoa daquele acidente de avião, que era para ele estar lá naquele avião. Mas aí tirou ele e matou os outros. Foi tudo bem. Eu sou muito cauteloso quando falo sobre Deus, porque muitas vezes nós estamos fazendo uma projeção do que nós, seres humanos, somos, do que nós desejamos, do que a gente acha que é, e nós achamos que é Deus. Ontem eu postei nos meus stories um vídeo muito interessante de uma moça, uma mulher de Moçambique, ela falando que Deus não é cristão. Não existe um monopólio. O cristianismo não pode fazer o monopólio de falar, eu sei o que é Deus, eu sei o que é a vontade de Deus. Deus fala comigo. Cada religião, cada tradição tem a sua forma de olhar o que chama de Deus e ter a sua interpretação. Então é muito curioso quando nós temos esse monopólio do que nós julgamos ser a vontade de Deus. Então é muito complicado isso. É, e também uma coisa que me marcou muito, né, agora eu vou falar o momento que eu conheci você. E eu vou contar o meu paralelo rapidinho pra mostrar como quando eu conheci você foi muito legal esse encontro aí. Porque eu também sempre tive essa curiosidade de conhecer religiões, passei por várias coisas, entrei em ordens, participei de tudo, maçonaria, Ordem Rosa Cruz, que eu faço parte até hoje. E assim, querendo entender o universo todo ali. E quando eu tinha outro podcast, o Barte Papo, eu, a gente falava sobre temas polêmicos, sobre temas que ninguém queria falar, né, e um dos temas foi sobre religião. E eu lembro direitinho daquele dia, aquela aquela noite lá, quando a gente estava muito tenso, porque eu, sabendo, queriam ter lá, naquela noite. A gente ia debater religião e tinham católicos, tinham crentes, tinha satanista, tinham ateus, tinha você representando a sua filosofia, e eu como mediador, né, morrendo de vontade de querer falar, mas o meu propósito ali não era expor nada da minha opinião, né, e eu já frequentei budismo, já fui várias igrejas protestantes, já, pra entender, nasci criado na Umbanda, nascido e criado na igreja católica também, então assim, minha cabeça já é uma bagunça, né, eu ia na igreja de domingo, mas sexta-feira eu estava batendo um tambor na Umbanda, sabe? Então assim, é, uma bagunça assim na minha cabeça, e aquela noite foi muito legal, porque cada um estava o tempo todo tentando provar que a sua religião era melhor, e a gente tem isso gravado inclusive, mas no final da noite a gente até perguntou quem que eles achavam que era a pessoa que mais, que se comportou melhor no debate, todo mundo elegeu você, né, e você, eu lembro de uma fala sua que você falou algo que você já acabou de falar aqui que é Jesus, o cristianismo, ele é muito popularizado em parte, né, do ocidente pra cá, então se você pegar aí o mapa mundi, você vai olhar do Atlântico pra cá, uma partezinha do norte ali da Europa, tal, mas é mais pro ocidente pra cá, né, você acabou de falar que o hinduísmo, os sânscritos, tudo tem mais de 4 mil anos, a gente tá falando do cristianismo de 2 mil anos, né, então calma aí, antes já tinha coisas, né, a gente não falou do Egito, que tinha outras linhas lá atrás, eu lembro direitinho você falando isso, gente, vocês estão falando de Jesus, mas eu tô aqui pra dizer que mais de 4 mil anos já tinha outras linhas de pensamento, né, então eu, isso pra mim marcou muito, porque eu falei assim, caramba, eu não imaginava uma posição dessa, né, chegar pra galera e falar, olha, vamos todo mundo maneirar, porque você tá numa posição que é recente, né, e também acho que é bom falar, né, Rodro, que tem, já tiveram outros movimentos igual ao cristianismo que foi diminuindo e hoje não tem tanta representatividade, né, então acho que esse é um ponto importante da gente falar pro pessoal pra entender que nós aqui no Brasil a gente já nasce, já é inserido em uma religião, em alguma coisa e vai seguindo aquilo, né, então acho que aquele dia foi um dia muito legal, aprendi bastante com você aquilo, eu acho, vou até deixar na descrição do vídeo aí pro pessoal o link do áudio, né, só tem o áudio daquilo, mas eu acho que foi um dia muito interessante e eu aprendi pra caramba e aí a partir daquele dia a gente conversou bastante, né, sempre juntos aí, sempre que a gente senta, a gente tem conversas interessantes, né, e eu já compartilhei várias coisas com você também que eu gosto de estudar, de pesquisar e tal, então eu acho que foi um momento bem legal. E aí voltando pra sua jornada de lá pra, isso foi mais ou menos em 2016 que eu te conheci por aí. Você tinha, em 2014, você tinha voltado da Índia, né, aprofundando esse estudo aí todo, né, da parte de filosofia, tudo isso que você já trouxe de bagagem pra cá. E aí como que foi? Você teve essa experiência que não foi tão boa nas escolas, né, ali inicialmente, teve um baque do que era o yoga aqui e depois, o que que você planejou? Vamos lá. Eu acho que, eu acho que assim, não tem como a gente ignorar a realidade, então eu acho que quando eu voltei, pelo menos na minha cidade, né, aqui em Poços de Caldas, tinha esse cenário, e o que que eu posso fazer? Eu posso estudar. O que mais que eu posso fazer? Eu posso levar o yoga da forma como eu acredito que é. Eu posso promover encontros, eu posso ir em lugares onde a gente se encontrou. Durante muito tempo, eu fui dar inúmeras palestras em vários lugares, em centro espírita, terreiro de Umbanda, fui dar uma igreja, fui em escola, tudo quanto é lugar, quantas pessoas me aceitavam, eu ia para poder conversar. Porque muitas vezes, Luiz, as pessoas, elas têm algumas ideias, algumas crenças, isso é baseado por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa não sabe, ela simplesmente desconhece, ela é ignorante no sentido de não ver, de não conhecer alguma coisa. Então, eu tomei como missão levar isso para as pessoas, explicar, olha, o yoga é assim, o yoga é de tal forma, nós podemos ter a parte terapêutica do yoga junto com a saúde, a gente pode ter a espiritualidade do yoga, o yoga não é uma religião, porque quando eu começo a conversar com as pessoas, uma das primeiras coisas que a pessoa vai falar é, então qual que é a tua religião? Então, você é hindu, você é hindu, e a pessoa acha que o fato dela atacar a sua religião, ela vai estar atacando a sua ideia. E eu sempre falo, eu não quero impor nada a ninguém, o que eu quero trazer é reflexão. Em momento algum, eu fiquei falando à pessoa, você tem que ser yoga, você tem que fazer isso, eu acho que cada um segue a sua lei, e o que eu trago é reflexão, eu acho que as pessoas têm que ser mais conscientes. Então, desde que eu voltei, eu tenho ido em vários ambientes, tenho a minha escola de yoga, tenho sentido a necessidade de estudar ainda mais, então eu vi o quanto que a religião é importante para o povo brasileiro, como a gente valoriza a religião, mas será que nós não podemos fazer isso de uma forma mais tranquila? Nem toda religião, nem toda conversa religiosa, toda conversa sobre Deus, sobre fé, precisa terminar em briga, precisa terminar. Um vencedor. Exatamente, não precisa. E se, no final das contas, o cristianismo não é uma grande religião de amor, de tolerância, de respeito, não é isso que... Tem pessoas que gostam de pegar alguns versos da Bíblia específica e usar aquilo como, sabe, como slogan. Mas a grande mensagem de Jesus para eu que nem sou cristão, eu entendo como que tolerância, respeito, amar um ao outro, eu entendo que é isso que é o grande X do cristianismo, que é o que diferencia o cristianismo de muitas práticas até barbáricas que existiam antes e Jesus veio para finalizar aquilo e trazer a nova mensagem, trazer as boas novas. Então, se nós falamos que nós somos cristãos de uma certa forma, nós devemos nos questionar, será que nós estamos seguindo os ensinamentos que Cristo trouxe para nos chamarmos de cristãos ou nós estamos seguindo outras tradições? E tem algumas pessoas que fazem isso de forma muito seletiva. Elas adoram ir para o Antigo Testamento para pegar alguma coisa. Adora, mas Jesus não veio para reformar aquilo? Então, vamos ter a questão do amor, da tolerância, do diálogo. Então, eu gosto de levar isso muito para as pessoas. No geral, eu tenho tido uma receptividade muito boa porque eu tenho que ser bastante cauteloso, bastante respeitoso com as pessoas, mesmo com aquelas que falam coisas que eu julgo extremamente absurdas e vi a necessidade de estudar ainda mais. Quando eu fiz meu mestrado em Ciências da Religião, é para a gente estudar justamente como que a religião pode conversar, como que a gente pode estudar a religião, não de uma fé proselitista, não quero que as pessoas se convertam ao hinduísmo, não quero que as pessoas se convertam ao cristianismo, eu não quero que as pessoas se convertam ao ateísmo, mas eu quero que as pessoas questionem e vivam uma religiosidade saudável. Porque o fato é inegável, religião faz parte do viver do brasileiro, 90% das pessoas acreditam em alguma coisa, então será que nós não podemos fazer isso de uma forma mais amigável? Nós já matamos demais em nome da religião, Luiz. Nós já matamos demais em nome de Deus, de algo que... E acontece ainda, que é hoje. Acontece até hoje, e talvez hoje só não acontece mais porque nós temos alguns mecanismos legais que impedem que isso aconteça. Mas se a gente deixar a devida proporção e a oportunidade, talvez nós rapidamente voltamos à idade média. Não tem pessoas por aí que não acham que... Enfim. É um fato. Então a gente precisa conversar sobre a religião e pegar os aspectos positivos da religião. A gente pegar os aspectos interessantes de comunidade, de desenvolvimento, de amor. E às vezes é até curioso uma pessoa que não é da religião, do cristianismo, precisar ensinar para o cristão o que é ser cristão. Sabe? Cadê o amor? Cadê a adolescência? Cadê o respeito? Cadê aquilo que o seu Deus trouxe? Será que você não vai seguir finalmente o seu Deus ou só segue as partes complicadas? Então eu acho que assim, é interessante conversar sobre religião. É uma coisa muito espinhosa. Sim. Porque as pessoas levam a religião como algo pessoal. Time de futebol. Time de futebol. Então é muito complicado você falar sobre algo que a pessoa acredita. E o que você falou é verdade. Todos nós nascemos já dentro de uma cultura. E nós não sabemos como é viver fora dessa cultura. Nós temos a falsa sensação de que o mundo inteiro é cristão. Eu não lembro agora quais são as projeções, mas em dois mil e pouco aí a gente vai ter o islamismo como a religião predominante no mundo. E aí como nós vamos fazer? E aí? E aí? Será que a gente vai querer diálogo ou não? Ou a gente vai continuar querendo que a religião que é a maioria que ela venha e predomina nos outros? Que a minoria se curva diante da maioria. Será que nós vamos querer isso quando o cristianismo não for mais maioria no mundo? Será que é esse o mundo que nós queremos? Então essas questões sobre religião, sobre tolerância, sobre diálogo é extremamente importante. Eu julgo assim fundamental, sabe? Perfeito. Eu já te falei a minha teoria uma vez a minha analogia do trem da religião, né? Que a gente nasce num trem dentro de uma religião e o trem tá andando e a gente tá naquela religião. Só que a maioria das pessoas nasceram dentro daquele vagão do trem e continuam. Mas tem alguns que passam a olhar pro lado e falam opa, tem outros vagões de trem andando em paralelo comigo aqui. Ué, então não é só a minha religião? Ué, tem gente que tá fora do trem ali parado, ela não tá em nenhuma religião e todos estão andando pro mesmo caminho. Então, né, é uma analogia que eu gosto, tem trem que tá vindo sentido ao contrário, mas de qualquer forma chega lá também. Então, acho que é legal, né? Eu costumo dizer que eu nasci no meio de dois trens ali e já experimentei passar por alguns outros e tal, hoje não tô em nenhum, hoje eu sou desse que tá a pé e tá andando e tá chegando a mesma velocidade. Então, né, eu gosto de fazer essa analogia e também uma coisa que você falou que eu fiquei pensando é o yoga, ele encaixa em qualquer religião. Então, os seus alunos ali você deve ter de todas as religiões possíveis. Todas. O yoga, ele não é uma religião, mas o yoga é uma prática espiritual. Então, nós não temos uma instituição, não existe o papa da religião, nós não temos um personagem sagrado e divino em que ele é incontestável. Nós temos Shiva, que é conhecido como patrono do yoga, mas a gente pode questionar Shiva. Ele é um personagem mitológico, pelo menos é assim que eu vejo, né? Então, a gente tem na escola diversos alunos, desde umbandista, a gente tem espírita, nós temos evangélico na escola, nós temos aluno da congregação, nós temos ateus na escola, agnóstico na escola e todo mundo convive bem. Porque o yoga, ele é um instrumento de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E aí, cada um, como a pessoa vê a religião, não é problema dela. Então, o yoga vai trazer ferramentas para você questionar, será que a ética que você tem, será que ela é uma ética adequada para os dias de hoje? No yoga, principalmente, nós temos a não violência. Então, nós prezamos pela não violência, o princípio básico é você não ser agressivo. De forma alguma. De forma alguma. Nem um xingamento no trânsito. a gente tenta evitar. É claro isso. Não tem como a gente ser hipócrita e dizer que não vai acontecer de uma certa forma. Mas é isso que se almeja chegar. É o nosso objetivo. Mas o fato da gente ter como ideal a não violência já impede drasticamente de falar eu vou te agredir e eu vou te matar e eu vou acabar com a sua existência porque o meu Deus diz que o meu Deus você já quebra isso. Já é uma premissa. Já é uma premissa. Então, se você consegue fazer essas pequenas coisas a forma de alimentar a vegetariana, por exemplo, o respeito que nós temos hoje. Hoje a gente está conversando sobre aquecimento global sobre a importância da natureza dos sistemas da ecologia a importância de tudo isso para a nossa sobrevivência. O Yoga já fala disso há 13 mil anos atrás. E até hoje em 2024 muitas pessoas ainda não entenderam a importância da natureza. Uma coisa é certa. nós não vamos destruir a natureza. Nós vamos embora daqui. Nós vamos embora. A natureza vai continuar. E ela vai derrubar o que a gente construiu e vai voltar a dominar. A gente pode jogar 50 bombas atômicas no mundo e destruir todos os seres humanos. A natureza vai sobreviver. Quem não vai sobreviver somos nós. E o Yoga já tem esse discurso de você olhar para a natureza de olhar com um olhar muito mais integral do que o que nós temos hoje. Esse olhar muito mais eco. E o veganismo então ele vem do Yoga. Porque eu sei que você é vegano e eu não tinha feito essa associação. Então é... O vegetarianismo. Então... Vegetarianismo. Isso. Eu sou vegetariano. Verdade. Vegetariano. Isso. Vegetariano você não consome carnes em geral. Peixe, frango, vaca, porco. Você não consome bovino, nada. O veganismo ele não consome também isso. Mas ele também não consome nada de origem animal. Leite não consome. Mel a pessoa não consome. E também ela não usa nenhum produto que tenha origem do animal. Ouro, por exemplo. Então eu sou vegetariano. Então um dos princípios por eu ser vegetariano nos dias de hoje é eu tentar minimizar o máximo possível o meu impacto no meio ambiente. Aí tem as pessoas chatas que vão dizer mas o alface também sente dor. Mas é muito diferente a gente se alimentar de uma forma mais consciente e a gente se alimentar achando que os animais eles são dentro de bandejinhas de supermercado. Porque às vezes a pessoa se alimenta do supermercado mas ela não tem coragem de ver o animal sendo abatido. Perfeito. Porque se vê não come mais. Exatamente. Então é muito fácil pessoas se alimentarem de carne e encher de tempero até o ponto você nem consegue mais sentir o sabor da carne que você sente é o tempero. Então o fato de você ser vegetariano você começa a refletir sobre isso. Eu prego vegetarianismo para as pessoas? Não. Se eu não prego religião eu vou ficar falando come carne você já me conhece. Quantas vezes eu fui para lugares onde tinha carne eu simplesmente pego a minha vegetariana ali você tem pizza ali pega o meu assim sempre que a gente vai pedir pizza e o Rudra está junto a gente tem os cuidados de pedir uma de queijo ali específica a gente até errou uma vez esquecemos mas aconteceu. Mas eu acho que assim por mais que a gente é vegetariano eu acho que a gente tem que ter o convite social então se uma pessoa me chama para um churrasco por exemplo eu vou e levo minhas coisinhas para comer e faço junto porque eu acho que a nossa o que nós julgamos certo ou o que nós escolhemos como estilo de vida pessoal ele não deve ser imposto no outro então a escolha minha ela tem que ser pessoal o meu namorado ele não é vegetariano e eu não tenho problema nenhum dele cozinhar carne em casa porque é uma escolha minha eu tenho que escolher eu sou vegetariano mas eu não posso obrigar o outro então não faz sentido eu falar que eu sou tolerante tenho a não violência mas eu obrigo o outro a não comer só vou me relacionar com pessoa que for também ou se alguém come carne eu vou lá e começo a julgar a pessoa já quebrou eu não acho que é por aí eu acho que assim a gente pode se alimentar melhor de forma mais consciente e se todo mundo se alimentar de forma mais consciente a gente pode ter uma vida melhor e a gente não pode continuar usando o meio ambiente da forma como a gente está né Luiz eu acho que é insustentável nós estamos vendo hoje o resultado entrando a ver com Deus isso nós estamos vendo o resultado do impacto do ser humano das nossas ações das nossas ações no meio ambiente então é muito covarde a gente falar que é Deus que está fazendo isso não, não é é a nossa responsabilidade então o que nós podemos fazer? será que a gente pode melhorar a forma como a gente consome as coisas como nós construímos as coisas será que a gente pode melhorar? e eu acho que a solução disso não está rezar não está em Deus a solução está em nós são políticas públicas que nós vamos fazer e enquanto sociedade nós vamos resolver essa parada porque uma coisa é certa a natureza vai ficar aqui depois que nós vamos vai, sem dúvidas ela já estava aqui e ela vai continuar sim então quando o pessoal fala assim, a gente vai acabar com o mundo não, a gente não vai acabar com o mundo nós vamos acabar com a possibilidade de vida humana o mundo vai ficar insustentável para o nosso tipo de vida exatamente as bactérias sempre estiveram aqui as baratas vão continuar por aqui nós que não vamos mais estar aqui a gente vai ser um outro dinossauro sim, então é muito exatamente então é muito curioso quando o ser humano a gente não tem essa consciência do nosso papel no meio ambiente hoje a gente fala por exemplo sobre o meio ambiente soa papo de hippie ai, vem falar de ar lá vem lá vem lá vem falar de ecossistema lá vem mas é onde nós vivemos a gente vive então a gente tem que ter essas conversas é muito triste que a gente só perceba isso quando grandes tragédias acontecem sim e a gente vê a necessidade disso nós poderíamos desenvolver coisas de outras formas sem que isso precisasse acontecer perfeito e ai nessa tua nessa tua preocupação com alimentação surgiu a ideia de fazer nutrição outra graduação exatamente que ai o Rudra eu conheço ele um pouco mais então assim ele é o cara que faz as coisas de soja come grão de bico essas coisas assim que eu falo não é possível isso eu não sou carnívoro ao extremo não eu como um pouquinho assim tal mas quando eu vejo as coisas que vocês fazem você e Estevam lá fazendo eu falava muito do grão de bico né pro Estevam eu falava nossa vem com o grão de bico de novo então ai vem a ideia de nutrição e ai qual que é o seu objetivo com a graduação olha não tem como a gente cuidar da mente sem falar da nossa alimentação 80 a 90% dos neurotransmissores são produzidos no intestino então não adianta ficar tomando medicamento de quem é ansioso não adianta ficar tomando medicamento só isso e não olhar para a alimentação a alimentação ela exerce um papel fundamental para aquilo que a gente chama de saúde então a gente precisa aprender a alimentar de forma mais correta a gente precisa aprender a curar algumas doenças através da alimentação então a gente pode usar isso então eu vejo como nada mais natural do que uma hora eu aprender sobre nutrição ocidental porque na Índia a gente tem a nutrição indiana que ela tem uma outra pegada mas é importante a gente saber como a gente consegue não só curar doenças mas como a gente consegue ter um relacionamento bacana com o alimento sabe comer cuidar de vida exato comer uma coisa você comer de repente algo que não é muito saudável mas o que você pode gerenciar o dano ali qual que você pode sabe o que você pode fazer então a nutrição ela é extremamente importante e nutrição não é só pra gente perder peso nutrição é pra gente ter qualidade de vida melhor eu falo pras pessoas come melhor pra quando você for comer algo que não faz tão bem você não se sentir culpado você conseguir comer aquilo porque a experiência de se alimentar ela também é uma experiência social o meio em que nós estamos é um meio social sim né então a gente conseguir equilibrar isso será que eu consigo aprender a cozinhar pra mim eu falo pras pessoas um dos primeiros pontos pra quem quer ter uma autonomia de alimentação é aprender a cozinhar a própria comida eu eu na minha mente né aí no meu no meu mundinho rodresco eu acho inconcebível pessoas que não sabem preparar o próprio alimento é como uma pessoa que não sabe escovar o dente não sabe tomar o banho como que uma pessoa adulta não consegue preparar o próprio alimento como que não consegue como não como falar assim nossa eu não sei cozinhar tudo bem você aprende aprende a fazer o arroz o feijão o legumes isso é básico é como cuidar é como cortar a unha alguém tem a unha grande fala assim eu não sei cortar a minha unha tem que são coisas básicas de independência de autonomia humana então de aprender a ir na feira de aprender a cozinhar de aprender olha tá chegando o inverno agora quais são os alimentos que eu posso consumir pra que se eu tiver uma gripe ela seja mais leve olha se eu tô com um problema em tal área o que que eu posso me alimentar pra poder ajudar então eu acho que essas coisas são importantes pra nossa sobrevivência eu acho que a alimentação ela é mais difícil de lidar do que qualquer outro vício que nós tenhamos porque diferente de outros vícios que você consegue se afastar e você não ficar em contato com ele elas tem que controlar cinco vezes por semana por dia às vezes seis vezes sete vezes por dia você vai estar se alimentando nós temos hoje você vira a esquina você tem um supermercado tem uma padaria você tem alimento você consegue hoje com os aplicativos você consegue pedir a comida na porta da sua casa então a relação que nós temos com o alimentar não deixa de ser um relacionamento de autoconhecimento de você se alimentar bem de você saber quando se alimentar sabe e de distribuição de alimento veja o quanto a gente pode aprofundar na conversa pra mim é ridículo no Brasil nós temos pessoas passando fome nós somos os maiores produtores de alimento pois é não faz sentido não faz sentido e aí cadê o compartilhamento cristão cadê o sentimento de comunidade cadê o Jesus estaria puto se fosse brasileiro não é então cadê ele ia falar assim pô tanto de comida aqui tem gente passando fome lá então não é sabe e é você proporcionar o mínimo pra que as pessoas possam se alimentar e não é papo de comunista né vamos deixar claro isso não é então assim é você ter o mínimo é pelo menos ter um pouco de decência de falar que a outra pessoa pelo menos tem o que comer eu acho que são questões profundas filosóficas que a gente precisa refletir sobre isso sabe os alimentos hoje nós temos por exemplo diversos suplementos e hoje a ciência está tão desenvolvida que a gente consegue suprir algumas coisas muito facilmente por exemplo um grande problema que um vegetariano tinha alguns anos atrás era a questão da vitamina B12 hoje nós conseguimos suplementar isso de forma muito ómega 3 também fácil então assim a gente consegue ter um estilo de vida saudável a gente consegue estar mais calmo então você brincou no começo né Rudra é mais calmo e eu não sou então são todas essas coisinhas Luiz que a gente vai fazendo pra que a gente tenha uma vida mais tranquila seja na alimentação seja na prática do yoga seja na meditação seja em ter o hobby seja em ter um relacionamento então são todas essas coisas que nós fazemos pra que a gente tenha uma vida holística todo mundo fala assim ah eu sou holístico mas é holístico acha que holístico é sinal de cristal e incenso mas esquece que holístico é viver de uma vida de forma integral olhar nossa vida por várias nuances e várias facetas eu sou um ser que ama eu sou um ser que vota eu sou um ser que come eu sou um ser que tem aspirações espirituais eu sou um ser que está inserido na política eu sou um ser que usa roupa eu sou um ser que está no meio da tecnologia eu sou um ser que tem rede social vai adiantar eu fugir das redes sociais e achar que rede social é ruim e acabou não vai acabar então a gente pode tentar olhar isso e ver como que eu posso me inserir em uma sociedade contemporânea não adianta eu ser uma pessoa contemporânea querendo viver em princípios milenares e não consigo lidar com uma crise de ansiedade por exemplo perfeito ansiedade agora você chegou num ponto crucial que me afeta vamos lá porque isso aqui é um ponto complicado é o mal do século não é? não é a palavra que todo mundo falando por aí mal do século eu já fui de meditação digamos que até sei lá até antes da pandemia eu conseguia meditar tranquilamente eu era um pouco mais calmo de lá pra cá as coisas ficaram mais complicadas estou muito mais agitado a ansiedade é o mal do século mesmo o diagnóstico do momento ainda mais com as redes sociais é o TDAH pra todo mundo todo mundo tem TDAH ah desculpa eu trazei porque eu tenho TDAH ah desculpa eu tenho TDAH tá todo mundo assim ansiedade e tal e o que que o que que você vê sobre isso o que 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 a gente pode falar dessa ansiedade olha você pegou um tópico polêmico eu não sei se é mais polêmico falar de religião e deus ou falar sobre TDAH e ansiedade o primeiro que eu gostaria de falar deixar muito claro é que existe pessoas que sofrem realmente de TDAH e tem pessoas que realmente sofrem de ansiedade e a gente não pode generalizar e dizer que todo diagnóstico de ansiedade ou de TDAH tá incorreto e a pessoa só precisa ter vergonha na cara entre aspas o que a gente fala então nós precisamos reconhecer as pessoas que tem essas condições isso é o primeiro ponto tem algumas pessoas que vão dizer assim ah mas antigamente não tinha essa frescura é porque antigamente não tinha diagnóstico antigamente pessoas morriam de depressão eles achavam que era falta de trabalhar então a gente precisa reconhecer pessoas que tem essas questões entretanto porém contudo todavia nós temos hoje pessoas que não observam o próprio comportamento e por conta disso elas tem a consequência que se assemelham a ansiedade crônica se assemelham a TDAH então o que nós precisamos fazer é olhar para o nosso próprio comportamento e a gente olhar o que eu estou fazendo que contribui para que eu tenha esses sintomas uma pessoa por exemplo que é ansiosa ela fala eu sou muito ansioso tenho uma ansiedade crônica sou extremamente ansioso ela toma uma garrafa de café durante o dia ela é completamente desorganizada ela não sabe colocar prioridade nas tarefas que ela tem que fazer no trabalho ela não consegue trabalhar com precisão ela tem falta de foco ela não tem concentração ela fica sentada na cadeira o dia inteiro não faz atividade física ela muitas vezes faz o consumo excessivo de álcool e aí ela fala eu estou ansioso e não sei porquê se ela não olhar para a própria vida dela e aí é onde vem o autoconhecimento que ela tem que olhar para a própria vida dela e falar onde eu estou errando esquece o que viu no YouTube esquece o que os especialistas falam olha para a própria vida e fala onde eu estou errando quais são os fatores que fazem com que eu tenha esse tipo de coisa seja na ansiedade ou seja no TDAH às vezes a pessoa não é que ela tem TDAH ah, eu cheguei atrasado na reunião desculpa meu TDAH não é é falta de responsabilidade é falta de compromisso não tem outra não tem um porque a gente muitas vezes pode ser um fator pode ser pode mas eu estou dizendo às vezes a pessoa que não é porque hoje também tem essa questão do próprio diagnóstico por isso que eu falei no começo quem realmente sofre disso a gente tem que reconhecer tem que olhar mas tem muitas pessoas que usam isso como muleta como desculpa para as coisas é igual pessoas são mal educadas e falam ah, porque eu sou de escorpião aí não vai e pode ser o mal educado porque nasceu no dia errado é isso? é, exatamente então a gente tem tomar cuidado para que a gente não use isso como uma desculpa enquanto o problema é muito mais embaixo sabe enquanto a questão é muito mais interna sim então é importante se quem está ouvindo a gente aqui se suspeita que tem alguma alguma questão com ansiedade crise do pânico é importante que vá no profissional e aí eu sugiro se você for um profissional psicólogo eu sugiro que você pegue uma abordagem científica que você pegue ou análise do comportamento ou a TCC TCC terapia cognitivo-comportamental eu entendo que tem diversas outras abordagens que são importantes para outras questões sim mas para essas questões especificamente análise do comportamento e a terapia cognitivo-comportamental e olha que eu nem sou psicólogo perfeito são abordagens muito eficientes em resolver essas questões se a pessoa tem uma questão espiritual uma questão existencial eu diria que outras abordagens são mais eficientes sim então vá no profissional decente bacana e investigue verifique se tem algo que possa ser feito se a pessoa suspeita que está com TDAH que ela investigue olhe se você foi em um médico e ele te deu o diagnóstico não custa nada vá em outro pegue uma segunda opinião porque às vezes você vai tomar medicamento durante muito tempo para depois descobrir que não era o medicamento correto então assim porque será né vou falar sobre isso o meu caso gente eu fiz um primeira vou contar meu caso aqui pelo bem eu não ia falar nada é mas ele me citou indiretamente ele me citou aqui eu com essas coisas de redes sociais a gente começa a fazer o autodiagnóstico e eu comecei a ver as coisas de TDAH e ah o TDAH faz isso faz isso eu comecei a ver várias fontes várias pessoas falando eu fui dando em check em tudo que eu fazia e eu meio que me diagnostiquei com TDAH falei assim cara eu tenho esse negócio e procurei um psiquiatra né o psiquiatra olhou dois minutos falou assim você tem TDAH toma esse remédio tomei esse remédio por mais de um ano e agora eu faço terapia a minha psicóloga nessa linha de TCC inclusive eu já convidei ela para vir para cá estou aguardando e maravilhoso todo o trabalho com ela e ela falou assim olha eu não acredito que você tenha isso a gente vai chegar em outras coisas mas você não tem isso e a gente fez o que? testes para de tomar um remédio vamos ver como você vai sair e eu estou faz mais de mês que eu não tomo remédio eu estou na melhor fase de todas então assim não tive nenhuma crise não tive abstinência do remédio nada então olha já é um sinal muito positivo então eu estou vivendo sem o remédio mudei a alimentação estou emagrecendo estou tendo uma saúde melhor um convívio melhor com a diabetes está tudo funcionando muito bem e outra coisa também que você falou que que é importante a gente ter mais uma opinião e também buscar um profissional é porque antes eu vivia me intitulando isso de muitos anos que eu tinha toque eu falava assim não, eu tenho toque porque eu vejo as coisas tortas, desalinhadas e me irrita e eu falava assim nossa gente olha, eu tenho toque olha isso aqui e o pessoal me mandava foto de tanto que eu postava nas redes sociais eu falava esse celular está torto aqui olha lá ele tinha que estar assim e o pessoal começou a me marcar nas coisas então eu falava assim nossa gente eu tenho toque porque eu não posso ver uma coisa torta que me irrita e aí na terapia eu descobri o que era toque sim longe de ter toque entendeu toque é uma coisa séria é uma coisa muito mais profunda do que eu imaginava que seria então eu não me intitulo mais não falo mais nada disso e eu aprendi a gente tem que buscar ajuda profissional não ficar se auto-intitulando ficar fazendo esse exame porque a rede social também o pessoal quer like às vezes a pessoa que está falando acha a mesma coisa que eu só que ela grava vídeo falando sobre mas ela não tem um embasamento ali então acho que esse é um ponto importante estou aprendendo a lidar com a minha ansiedade lá no começo eu falei que eu sou mais do caos você é o lado mais paz hoje eu estou aprendendo a ficar mais tranquilo me organizando melhor porque uma das coisas que você falou de foco produtividade a minha cabeça é um Google Chrome com 500 abas abertas entendeu então eu estou aprendendo a fechar essas abas abertas e passar para outros lugares por exemplo celular voltar a anotar pendências no caderno porque senão as abinhas ficam lá piscando na minha cabeça e aí depois eu não consigo entender por que eu não sou produtivo por que eu ficava às vezes oito horas no trabalho e não conseguia trabalhar nem três horas mas está vendo Luiz isso é autoconhecimento você teve que voltar para você e olhar quais são os seus mecanismos você teve que fazer então por isso que eu falo a pessoa olhar para ela e olhar o que eu posso e todos nós temos desafios você comentou quando você foi no psiquiatra do TDAH de repente você já foi lá com um viés tão forte do que você queria que ele falasse que às vezes a forma como você falou para ele você já induziu ele e aí se o profissional não é atento o suficiente para poder saber o paciente que vem para mim provavelmente por exemplo se perguntasse para você qual que é a sua profissão quando você falasse que trabalhava com computador em tecnologia com Power BI quando ele falasse isso imediatamente eu já pensaria provavelmente ele já viu cinquenta mil vídeos no YouTube sobre o que é isso então o que ele vai me falar provavelmente já está tendencioso eu preciso ter um dobro de atenção então uma anamnese bem feita ele já conseguiria pegar na hora é uma pessoa que provavelmente já viu muitos vídeos no YouTube então o que ele vai estar falando para mim provavelmente é o que ele quer ouvir e às vezes tem um viés ali direcionado e às vezes de forma inconsciente porque todo mundo quando vai no médico vai procurar ajuda a pessoa quer saber uma resposta daquilo que ela está passando então é natural você tentar dar informação então o profissional tem que estar atento também a perceber todos esses viéses que o paciente quando vem já tem então é uma faca de dois lumes é como você apresentar é pegar uma segunda opinião é fazer um teste realmente tomar um medicamento e verificar se quando você tomou o remédio o medicamento será que ele realmente fazia o efeito ou o fato de você tomar o medicamento fez com que você arrumasse melhor a sua rotina a sua organização e por isso você ficou melhor pode ser por isso o efeito placebo sim eu conheço uma pessoa por exemplo já que você citou o Estevam por exemplo estava ansioso comprei floral de bar para ele ele sabia que era placebo eu sabia que era placebo a gente fazia uma piada toda ele tomava floral de bar e ele sabia que era brincadeira e ele se sentia melhor com aquilo quando ele tomava tinha efeito eficaz do negócio não tinha era placebo porém aquilo fez com que ele fosse se acalmando então a gente usar esses mecanismos na nossa mente para a gente poder melhorar eu acho sabe e vai tanto para a ansiedade quanto para o TDAH tem pessoas que às vezes elas falam que são ansiosas dizem ah eu sou assim mesmo eu sou agitado por natureza nós não deveríamos ser agitados é que a gente fica agitado com tanta frequência o tempo todo que é como se a gente incorporasse isso na nossa personalidade tipo assim isso não nos pertence o nosso estado é tranquilo é acordar tranquilo acordar bem porque quando a gente está em férias a gente está tranquilo a gente se sente bem esse é nosso estado de estar bem é claro que é um desafio a gente viver nesse estado nossa sociedade o tempo todo porque a gente trabalha paga boleto tem pessoas que são difíceis mas a gente ficar naquele estado ansioso o tempo todo e achar que aquilo faz parte de quem nós somos é um grande equívoco porque aí a gente começa a se apegar na ansiedade como se eu me identifico somente quando eu estou ansioso naquele estado exatamente e aí todo o processo por isso que um processo de psicoterapia ou um processo filosófico por exemplo é interessante a pessoa começar a olhar a se questionar se a gente for pensar por exemplo num processo psicoterapêutico o profissional vai te fazer questões e fazer você refletir sobre coisas do seu comportamento vai te dar um direcionamento te ajudar aqui ou ali mas o trabalho bruto duro é feito por você é você que tem que se questionar então a ansiedade TDAH e outros transtornos que possam vir dentro desse espectro a gente tem que tomar cuidado não negligenciar quando realmente tem um diagnóstico a gente não pode invalidar isso de forma alguma perfeito mas também a gente precisa tomar cuidado para que a gente não entre na onda na modinha na modinha de diagnóstico sem saber se realmente é aquilo ou não as vezes perguntam onde você diagnosticou ah fiz um quiz na internet ah sim existia muito isso então tem que tomar cuidado com isso e essa questão de aprender a lidar com sentimentos tipo angústia carregar culpa acho que tudo isso tem um peso grande que vai afetando as outras coisas acho que a pessoa tem que saber identificar e saber o quanto aquilo está realmente pesando nas coisas do dia a dia e a gente poder falar sobre isso eu acho que de novo autoconhecimento aí a pessoa pode estar perguntando o que isso tem a ver com yoga tudo porque yoga é você saber nomear aí você fala assim nossa hoje eu estou para baixo por que você está para baixo estou me sentindo improfissional estou me sentindo é saber nomear hoje eu estou me sentindo depressivo hoje eu estou me sentindo melancólico hoje eu não estou me sentindo bem não estou com uma relação bacana com o meu corpo é a gente conseguindo nomear se nós não nomeamos as coisas nós não conseguimos mudar então assim mesmo que você não fale para outras pessoas mas que você consigo mesmo sabe no banheiro tomando banho lá no chuveiro que você fale nossa eu mandei muito mal em relação aquilo eu acho que poderia ter feito não dei conta de fazer trabalho porque eu sou preguiçoso ou eu estou preguiçoso sabe a gente conseguir nomear quando nós nomeamos as coisas a gente consegue melhorar e para a gente nós homens nós temos muita dificuldade de falar essas coisas porque normalmente nós associamos a fragilidade a gente fala sentimento é fragilidade nós não podemos falar porque tem que ser forte então eu acho que a gente precisa nomear falar olha hoje eu não vou bem não vou trabalhar não estou sentindo bem hoje eu não estou produtivo e é isso aí e é isso é o que está tendo para hoje essa cobrança excessiva que nós temos de produtividade de fazer tudo na mais alta performance isso tem um custo enorme sim eu sei bem disso não é? então às vezes a gente às vezes nas redes sociais as pessoas veem umas coisas não sabem o que é o bastidor o que a gente passa por trás ou como nós lidamos com o bastidor então isso é muito importante que a gente tenha esse autoconhecimento das emoções de como nós reagimos com as coisas quando a gente grava um vídeo a pessoa precisa entender que se está na rede social a gente está mostrando o melhor da nossa da nossa vida ali a gente está num momento bom a gente gravou num momento ideal preparou bem o conteúdo editou bonitinho tem a questão do nosso ego ali ela está vendo o filé da nossa vida mas por trás daquele vídeo ali o antes ou o depois não tem como saber e todos nós somos humanos eu acho que isso é todos nós temos fragilidades todos nós temos fraquezas todos nós temos momentos difíceis às vezes nós fazemos coisas que a gente não tem certeza para onde a gente está indo a gente simplesmente faz e tem fé e acredita que vai dar certo mas todos nós estamos num momento de fragilidade é importante a gente reconhecer isso para a gente também poder reconhecer nossa eu sou foda nisso aqui nossa olha eu fiz muito bem olha isso aqui que eu fiz é a gente conseguir apreciar as coisas boas que nós fazemos senão a gente cai por outro lado também a gente só enfatiza as coisas ruins mas não consegue reconhecer as coisas boas as coisas boas perfeito não é pega por exemplo sei lá olha quantos podcast você já está gravando tem que reconhecer é difícil é mas olha já a constância olha já se cristalizando é a gente conseguir reconhecer coisas boas nós temos uma dificuldade muito grande nisso na nossa cultura a nossa cultura infelizmente judaico cristão a gente vê qualidades como ruins quanto mais humilde eu sou quanto mais coitado eu sou melhor eu sou a gente tem dificuldade de falar olha eu entendo o que eu estou falando olha eu fiz muito bem isso aqui poderia estar melhor poderia mas reconhecer aquilo que nós fazemos prosperidade acho que esse é o ponto as virtudes que nós temos nós vemos como defeito a gente tem vergonha de falar sobre o nosso eu tenho dificuldade de falar sobre o meu currículo sobre o que eu faço porque eu sempre penso no fundo da minha mente nossa será que eu estou sendo arrogante será que eu falar isso eu vou estar sendo arrogante a pessoa fala nossa mas ele tem tudo isso de graduação que é arrogante eu tenho essa dificuldade de poder falar as coisas de poder falar as coisas que eu faço sem me sentir arrogante mas imagina porque a gente a gente tem problema de assumir os nossos conquistas o que a gente faz quando você faz uma coisa grandiosa alguém fala parabéns aí a gente fala o que? ah imagina foi nada gente gente não as vezes ficou anos trabalhando numa coisa não foi da hora pra outra então nós precisamos também reconhecer as nossas conquistas mesmo que pequenas a gente precisa reconhecer e valorizar perfeito isso aí acho que esse é o ponto né autoconhecimento é primordial pra qualquer pessoa né a gente tem que se entender olhar pra dentro ali e tal e eu queria que você falasse uma coisa pra pessoa que pensa assim ah será que o yoga o yoga é pra mim? qual o primeiro passo que ela deve fazer? vamos lá faça uma aula de yoga faça uma aula de yoga faça se você for numa aula se você não gostar encontre outro professor se não gostar vá no terceiro se não gostar vá no quarto mas tente sabe o yoga é uma prática que vai trabalhar na ansiedade vai trabalhar no propósito de vida você vai começar a ver a vida de uma forma diferente vai trabalhar com atividade física às vezes né já estava conversando aqui antes de começar às vezes não gosta de fazer uma atividade física academia tradicional talvez você fazer uma outra atividade já é uma atividade física já é um começo o yoga possibilita você a conhecer os seus limites você vai conhecer as suas qualidades você vai fazer uma posição da árvore lá que às vezes vai cair vai dizer nossa que eu tenho zero flexibilidade tudo bem é o que está tendo pra hoje você vai aprender a ter paciência com o seu próprio corpo então vá você vai aprendendo yoga a olhar como funciona a sua mente então faça uma aula de yoga faça a meditação então eu diria que o yoga ele é pra todo mundo todo mundo pode praticar seja você católico seja você protestante seja você budista todos podem praticar yoga se dê essa chance sabe vá conhecer e faça isso enquanto você pode eu acho que todo mundo seja você está acima do peso seja você está está doente seja você está com algum problema no joelho tem como adaptar todas as posições de yoga dá pra adaptar eu já fiz aula experimental senti músculos que eu nem sabia que existia aquela saudação ao sol quase morri fazendo aquilo lá quando eu fiz aula experimental com você mas foi muito legal no final tem a meditação eu me senti muito bem fazendo aquilo é que o momento que eu estava eu estava realmente de furacão viagem muita coisa acontecendo talvez hoje seja outro momento com ansiedade até mais controlada procurando uma atividade quem sabe mas eu lembro que foi muito legal sim e se a pessoa faz yoga não gosta porque também não é obrigatório se ela fez não gostou procura uma outra atividade vai tentar fazer alguma outra coisa vai descobrir uma prática filosófica pra ela porque o autoconhecimento é a gente saber os nossos limites a gente saber quais são os nossos pontos fracos os nossos pontos fortes as pessoas falam acham que autoconhecimento é só ler livro e muitas vezes livros muito ruins por sinal acham que ler qualquer livro ali ruim nossa é o meu autoconhecimento não você não está fazendo um autoconhecimento você está fazendo uma autoenganação você está só colocando informação na sua mente que vai prejudicar a sua mente mais entretenimento que cultura às vezes é melhor nem ler às vezes vai vai assistir um vídeo no tiktok vai te fazer melhor do que você ler um livro pseudo-científico que vai deturpar a tua perspectiva correta do mundo então não leia vá se divertir vá passear do que você prejudicar então o autoconhecimento é a pessoa olhar pra si e ver quais são os limites e o yoga é uma ferramenta eu falo não só de transformação pessoal mas a transformação de centenas de alunos que eu já tive que vem a melhoria do yoga na vida delas então acho que o yoga é pra todo mundo vá tentar vá conversar vão ter posições desafiadoras vão vão ter posições que vai falar meu Deus não dou conta saudação ao sol vai ter mas pelo menos você está fazendo alguma coisa pelo menos não está estagnado eu acho que o grande problema é quando estagna e o yoga tem essa capacidade de desafiar principalmente se você pega um professor bom que ele vai te desafiar tanto psicologicamente com questões filosóficas por exemplo nós falamos de Deus aqui mas a gente tem toda a questão de como a gente poderia contemplar a divindade do sagrado em outra perspectiva a gente pode contemplar sobre isso então o yoga oferece muitas ferramentas pra pessoa que realmente quer se conhecer perfeito e tem uma saudação ao sol em vídeo você tem ela no teu canal alguma coisa eu acho que não mas se a pessoa jogar pesquisar saudação ao sol vai achar pesquisa aí pra você ver é um negócio desafiador pra mim foi bastante mas assim eu pus na cabeça assim ó eu vou fazer de qualquer forma que eu conseguir aqui eu vou fazer né eu não consigo fazer os agachamentos assim né igual tem gente que vai lá e você já vi fazendo fica de pé e consegue agachar e colocar encostar a mão lá no chão eu mal encosto no joelho então assim eu lembro que eu tinha que virar o tronco aí você falou assim pode virar mais que isso aí não consigo pode virar mais então eu lembro dessas coisas assim acho muito legal isso e realmente movimentar o corpo né eu acho que isso é muito legal e aí a meditação no final entra com a parte da mente eu acho que é um equilíbrio e muito se fala né do corpo e mente sim e o nosso corpo é a nossa morada Luiz a gente pode fazer o que for pode inventar a teoria o que for mas o nosso corpo é a nossa morada então a gente cuidar do corpo mesmo sabe não no sentido exagerado né naquele sentido daquela busca pela perfeição não é isso mas a gente cuidar do corpo a gente conhecer o nosso corpo pelo nosso estilo de vida hoje muito provavelmente a grande maioria das pessoas nós temos uma vida muito mais sedentária do que uma vida ativa então a gente acaba tendo dificuldade em alguns exercícios mas se a gente tiver paciência e persistência a gente vai quebrando essa barreira inicial porque o nosso estilo de vida hoje ele não contribui para atividade física ele não contribui para alimentação saudável ele não contribui para uma saúde mental o nosso ambiente a nossa sociedade hoje não contribui para o desenvolvimento pessoal para que a gente tenha autonomia então a gente precisa fazer essas coisas todas para que a gente vá conquistando essa nossa autonomia para a nossa vida que a gente vá conquistando essa liberdade que a gente tanto fala todo mundo fala eu quero ser livre eu quero ter liberdade mas liberdade é a gente conseguir fazer as coisas quando nós queremos da forma como nós queremos e tentar melhorar enquanto sociedade se for pensar no contexto geral a gente brinca até de teoria de conspiração a gente pode pensar será que é interessante para não só governo mas em termos de sociedade será que é interessante que a gente desperte será que é interessante que nós tenhamos autonomia consciência ou que a gente consuma as coisas sem se questionar o que vocês acham que a sociedade hoje preza é autonomia é liberdade de pensamento é saúde ou não então a gente precisa fazer um voto e olhar para ele e ver para onde a gente está caminhando perfeito muito bom agora Rudo vamos lá quero que você fale um pouquinho até para a gente encaminhar para o final aqui que dicas que você dá para o pessoal diminuir a ansiedade no dia a dia né os estímulos que cuidados que você acha que a pessoa pode ter com eu sei que o yoga tem uma filosofia mais antiga não sei se na Índia hoje já tem alguma adaptação alguma coisa que ligue com os movimentos os momentos o momento atual mas o que você falaria para as pessoas se acalmarem viverem uma vida mais tranquila olha a primeira coisa é que você não é a ansiedade eu acho que a pessoa precisa retirar isso da personalidade dela de achar que eu sou ansiosa e eu sou assim porque se a gente se a gente faz isso a gente aceita isso ela está ou às vezes nem está exato ela está passando por um momento que ela está assim segundo eu acho que precisa olhar as coisas que elas alimentam então quantidade de café quantidade de coisas que tem cafeína que tem estimulante que às vezes ela não consegue se controlar pelo excesso desses estimulantes terceiro observar os comportamentos observar os hábitos quais são os hábitos que ela faz que gera ansiedade ela fica mais ansiosa em casa é no trabalho é na faculdade qual que é o ambiente em que ela está depois ela começa a olhar nesse ambiente onde eu fico mais ansioso o que eu poderia fazer para reduzir a ansiedade será que eu posso ter um ambiente um pouco mais agradável será que eu posso acordar um pouquinho mais cedo para não chegar correndo no trabalho será que quando eu falo com alguém eu posso falar de uma forma mais tranquila porque às vezes se eu falo agitado apressado e a pessoa também se torna apressada ela vira um reflexo quando está os dois gritando os dois ansiosos então será que eu posso pisar com o pé no freio ali um pouquinho depois se a pessoa sente que está fora de controle procure uma ajuda vá no médico vá no bom profissional tem nada de errado nisso não tem nada saúde mental hoje as pessoas tem vergonha muitas vezes de ter alguma doença mental não tem problema se você está nesse momento vá buscar ajuda um problema um transtorno psicológico ele é tão comum quanto uma pressão alta tão comum uma unha com o dedo quebrado é tão comum quanto outras doenças que nós possamos ter então que tire esse estigma de doenças mentais e por fim eu diria para a pessoa procurar um propósito de vida para ela sabe que às vezes a ansiedade vem pela falta de reflexão falta de para onde eu estou indo minha vida está direcionando para onde daqui a um ano qual que é a perspectiva que eu tenho daqui a um ano daqui a três, cinco anos porque a ansiedade dela pode ser causada por essa falta de perspectiva de vida eu não tenho nada o ser humano não lida muito bem com 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 falta de previsibilidade tudo que a gente não sabe o que vai acontecer isso gera uma ansiedade então a gente começar a se conhecer começar a olhar para onde nós estamos caminhando começar a olhar a vida que eu estou seguindo eu vou para onde olha se eu continuar desse estilo de vida eu vou caminhar para cá é isso que eu quero não, não é então o que eu posso fazer para mudar ah, é isso que eu quero é exatamente esse futuro que eu quero então continua fazendo o que está fazendo e agir, né e agir a ação não adianta nada ficar só no campo das ideias não adianta nada ficar só fantasiando imaginando que vai tudo certo porque não vai essa é a realidade sabe pode desejar a gente pode fazer a nossa parte é importante a oração é importante ter fé é mas é importante agir então vamos agir vamos fazer o que está no nosso controle e a gente deixa para Deus cuidar daquele que não está na nossa mão é, muita coisa para ele fazer então não terceiriza para ele reza, pede a tua ajuda se você acredita mas faz a tua parte não, é aquilo que você vai comer que você vai comprar no supermercado está no nosso controle atividade física então assim faça o que está no seu alcance e deixa para Deus e deixa para Deus fazer aquilo que está no alcance de Deus isso aí perfeito Rudra, obrigado pela conversa brigadão mesmo acho que deu para falar sobre todos os assuntos ligados à prática do yoga falamos aí da ansiedade que acho que é o problema do momento deu para a gente falar da parte de filosofia também que acho que isso é uma parte que eu gosto mas não estudo profundamente preciso estudar agora fiquei curioso para ver sobre Schopenhauer vou usar o meu hiperfoco olha só eu sei que eu tenho um hiperfoco às vezes algumas coisas entram na minha cabeça e eu tenho que estudar sobre aquilo então já vou usar aí o feriado para estudar sobre Schopenhauer entender um pouquinho mais e isso faz parte do meu processo de autoconhecimento entender isso e acho que deu para a gente falar sobre bastante coisa obrigado pela conversa deixa as suas redes sociais aí fala o pessoal como que eles podem te encontrar para poder tirar dúvidas te seguir fazer aula deixa aí para a galera eu que agradeço o convite agradeço muito por essa conversa sempre quando a gente conversa tanto no online quanto no offline é sempre muito muito agradável os nossos papos sempre e quem quiser me seguir eu estou nas redes sociais é só de dar Yogi Rudra Das colocou Rudra espacinho D-A-S Das vai me encontrar assim facinho estou no TikTok estou no YouTube estou no Instagram estou em todo lugar tenho site então eu acho que nós podemos estar nas redes sociais eu acho que se as redes sociais podem ser usadas de forma não tão produtiva a gente pode usar também de forma produtiva se ela tem um impacto ruim na sociedade imagina que a gente pode fazer de coisas boas então eu acho que nós podemos estar nas redes sociais também então eu só digitar Yogi Rudra Das vai me achar em todas as redes sociais por aí perfeito e ó eu e Rudra a gente já teve conversa para voltar ao bate-papo né eu estava num momento difícil agora já estou num momento mais tranquilo está na hora da gente conversar sobre aquilo de novo que aí a gente vai ter duas linhas de trabalho uma linha tua mais calma uma linha minha um pouco mais calótica vai ser legal agora é um momento mais está um momento propício para a gente voltar a falar sobre isso hein obrigado pela conversa viu Rudra eu que agradeço brigadão gente espero que vocês tenham gostado aí comenta o que vocês acharam desse episódio né comenta embaixo do vídeo na descrição tem as redes sociais do Rudra né segue lá ele sempre está postando muita dica legal muitas caixinhas de perguntas né sobre para interagir com coisas bem interessantes e também comenta aqui embaixo o que você achou né desse episódio e outras pessoas outros assuntos que você gostaria de ter ah eu queria falar sobre isso sobre aquilo comenta aqui embaixo e também deixa aquele like né para a gente saber que você gostou ou dislike se você não gostou o importante é você fazer algo não saia desse vídeo sem deixar aí né a sua opinião sobre ele tá bom e a gente se vê no próximo episódio até mais gente tchau 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 tchau